Carlos Henrique Nascimento na nossa mesa. Vem, Carlinhos! Hoje vai ter essa comida deliciosa, vocês são nossos convidados. Senta aqui. Vou dizer, pode sentar no meu lugar, aí é meu lugar. Vou falar uma coisa pra você, viu, Cuninha? Senta esse... Pode sentar aqui, ó. É um orgulho pra gente ter Panasonic e mais do que isso, a gente poder valorizar tantos produtos de qualidade que pensam... Senta aqui, Carlinhos. Pensam no meio ambiente, pensam na praticidade, na saúde das pessoas. E eu acho que a gente tem que sempre assinar aí embaixo empresas que trabalham justamente pensando em qualidade de vida e saúde. Não só estética, né? Parabéns, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Como o nosso fundador diz, colocar as pessoas antes dos produtos. Então esse é o nosso objetivo. É verdade, colocar as pessoas dentro dos produtos e sentirem o porquê que faz diferença, né? Já vamos servir vocês. Carlos Henrique Nascimento, ele e o Cris, estavam falando assim, nossa, comida nunca chega pra gente aqui. Não chega mesmo, a gente fica acabando de chegar lá. Mas hoje tu vai provar antes de qualquer um. Já já volta, Andréia, também. Vamos fazer nossos pratos? Como que você corta o matambra pra ele ficar tão bonitinho daquele jeito? Aqui eu desenrolei ele do solofane. Olha como tá quente. Tá quente. Você só tira o barbante depois que cortou. Pode até servir. Ai, vou pegar... Ô, Robertinho, pega os pratos pra mim, por favor, pra gente servir. Faz favor. Se você tira o barbante antes, acaba quebrando, né? É, porque ele fica muito macio, entendeu, Cátia? Olha aqui, ó. Nossa, que delícia, né? Quem quiser provar essas delícias lá no seu espaço hoje... Tem, com costela sempre, todo dia. Tem tudo isso e muito mais. Como que o pessoal chega lá? É, Rodovia Regis Bittencourt. Regis Bittencourt. Quilômetro 293,5. 293,5. Itapesirica da Serra. Itapesirica da Serra. Oito minutinhos do Rodoanel, saída pra Curitiba. E vou falar pra vocês uma coisa. Vá, mas por mim... Você já foi lá, Carlinhos, no restaurante do Celso? Doutor Costello? Não, mas tô babando. Não, quando vocês forem, você também, você também, ministro. Tem que comer, no final, o sagu. É o melhor sagu de vinho que existe no planeta, viu? O Celsinho sabe disso, né? Obrigado. E o que a gente mostra aqui é muito pouco perto do que ele tem lá. Então, só coisa fantástica, né? Vamos servir eles? Vamos lá. Quer uma espátula? Por favor. Aqui, ó. O do Datena eu já reservei, porque o Datena fez a reserva antecipada ontem, do Matambri dele. Deixa eu pegar os outros. O Datena, ele gosta disso aqui, porque antigamente... Você precisa mandar um beijo. Pra quem? Pra Chloe. A filhinha da Flora que nasceu. Ô, parabéns aí, Flora. Ô, beijinho. Que legal, que legal. Tem potinho. Ó. Ai, que bacana. Que fofura. Ela tava em dúvida, não sabia se colocava o... Se colocava o macacãozinho vermelho ou de outra cor, né? Ó lá. Aqui eu vou pegar o último e já vou lá pra servir, porque eu aprendi. Ô, Robertinho, me ajuda aqui a servir? Eu aprendi a gente servir assim, igual restaurante. É. Espero não derrubar, né? Vocês vão vir lá cozinhando. Não pode deixar. Olha. É pro lado esquerdo que serve, né? Viu só? Oxe, agora vejo o que vocês acham. Eu acho que vocês vão gostar. Prove. Ó, e você de casa faz sim, porque isso aqui é maravilhoso. E melhor do que tudo isso, a gente tá rodeado das pessoas que a gente ama e admira. Então é uma honra pra mim ter vocês aqui sempre, viu? Viu, Celso? Obrigado. Vizinho, beijo, bom fim de seu maçambro e tá separadinho, viu? Beijo. Pode comer, de mim. Olá, boa tarde, meus amigos da Band e em todo o território nacional. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela licença que você me dá na sua tela para as notícias do Brasil e do mundo. O doutor Costela tá lá na Cátia, é? Ah, grande doutor Costela. E a Cátia tá matando a sobremesa. O Sagu. Sagu, isso leva da minha mãe. O Cátia sabe quem vai chegar na Band, ô Cátia. Eu não sei quem. O louco meu, cadê o louco meu? Cadê o louco meu? Cadê aí, ô? O louco meu. Fausto Silva. Ah, não, não, não é mesmo. Eu tô tão ansiosa. Você sabe que amanhã, amanhã. Já pensou, Fausto? Algum dia você imaginou anunciar o Faustão aqui na Band, né? Já parecia tão distante, né? Ele tava há tanto tempo na Globo. Você sabe que quando falaram que ele viria, eu falei, mas será que vem mesmo? É muito bacana, a Band crescendo. É muito legal. Amanhã, por exemplo, o Brasil, gente, começa mais tarde. Eu faço o jogo antes. Um bom jogo do campeonato alemão. Borussia Dortmund e RB Leipzig. São duas grandes equipes do futebol alemão. Depois eu entrego pro... Tá ligado, meu? Sérgio Maurício. Fórmula 1, adivinha onde é, ô, Kátia? É no México. Não, é na Band, ô, Kátia. Ó, o La 1 é na Band. Bom, o lance é o seguinte. Tá chegando pra esse domingo mais um campeão de audiência. Tatola, Ângelo Tênis e Ricardinho. Cadê o pessoal? É o pessoal do Perrengue. Perrengue não era o encrenca lá da Rede TV? Não era o encrenca? Aliás, um abraço ao pessoal da Rede TV, ao Amilcar e ao Marcelo, ao Franz, aquele pessoal bacana lá da Rede TV. Mas o Perrengue agora é na Band e esse pessoal vai arrebentar a boca do balão. Eu vi vocês ontem na Cátia, vocês fizeram uma zona terrível lá na Cátia. Como é que vai... Meninada, como é que vai ser o Perrengue aqui na Band, hein? Nossa, Datena. Você primeiro... Primeiro é um orgulho falar com você, tá nesse horário, falar com você. Coimpagens, coimpagens. Pô, não é? Posso falar coimpagens? É um negócio incrível pra gente, cara. É muito legal, pô. Primeiro, que a gente admira muito. A gente sabe da sua carreira toda, né? Da sua responsabilidade social, do que você ajuda as pessoas. A gente assiste o seu programa. A gente sabe... A gente gosta de você. Então, primeiro pra gente é um orgulho estar falando com você, antes de mais nada. Muito obrigado pela participação e a gente tá muito feliz. Agora, o Perrengue, eu acabei de ver uns pedaços agora com o Ricardo de Barros. Tá imperdível. Meu, tem cada coisa. Que horas que é? Às oito da noite, no domingo. Oito da... Que belo horário, hein? Horário nobre aqui na Band, oito da noite. O Perrengue, você não pode perder. Estreia nesse domingo já? Nesse domingo, depois do cabeção, depois do Vilton Neves. Depois do Vilton Neves, entra o Perrengue na Band, depois do show do esporte, depois do show do esporte, da Fórmula 1 que tem domingo. Que coisa, que domingo recheado e com os meninos arrebentando a boca do balão. Depois ainda tem canal livre com o nosso Schneider e com o nosso Fernando Mitre, o maior jornalista do Brasil. Agora, o Kátia, você tá aí ou foi embora, hein, Kátia? Você me abandona. O Kátia, que escalação, hein, Kátia? Amanhã já começa amanhã, Fórmula 1 na Band, o Brasil Urgente começa mais tarde, começa às seis e quinze, mas antes tem Fórmula 1, antes eu faço o Campeonato Alemão, uma e meia da tarde, depois Fórmula 1 na Band, tá ligado? Sérgio Maurício, com o Reginaldo Leme, Bax Wilson, comentando o treino de Fórmula 1, depois tem o Brasil Urgente mais tarde e domingo tem Fórmula 1, tem show do esporte, tem Milton Neves e tem perrengue na Band, quer falar com algum dos meninos, ó, Kátia? Você viu que cenário lindo que eles estão agora? É, que cenário bonito, hein? Mas você sabe que ontem eles estiveram aqui? Eu vou contar, hein, Tatu? Eles falaram pra mim, confidenciaram, que o sonho deles era participar da família Band. Eu falei, você tá vendo? Quando a gente sonha de verdade, de verdade, acontece. Mas é a família Sahade, é isso? É a família Sahade? O quê? Não, você falou família Band, mas é... Família Band, somos todos a família... Da família Sahade eu também quero participar da herança, do testamento. Do testamento. Põe nós aí, do testamento. Não, não, eu não quero não, Datena, eu não quero o testamento não. Ô, Kátia, eu tô brincando, você tá comendo sacu, é uma tarde tão festiva. Me achuda aí, ô, Kátia. Pensa só. Mas, ó, Faustão na Band, Fórmula 1 na Band, perrengue chegando na Band. É brincadeira isso, como diz o depo. Mas o que me deu calor, sabe o que é? É que se me põe no testamento, eu vou ter que pagar o salário desses quatro que ganham uma fortuna. Olha, o maior testamento da família Sahade, com certeza, é o jornalismo, é a atividade, é o entretenimento. É a credibilidade. É a credibilidade que o Grupo Bandeirantes presta há tanto tempo, só na Rádio Bandeirantes, há 84 anos. Esse é o testamento da família Sahade para o povo brasileiro. Bom, é, ô, Kátia, tá bom esse sagu aí? Você não fez diet, né? Você não fez diet, hein? Não, eu fiz diet, eu fiz diet e vergonha na casa. Eu queria o Matambri, eu queria o Matambri. Vem pra cá, o Matambri. Ó, esse aqui, quando a gente começou a mostrar... Já tá pronto, não é passar, não, né? Não, esse é só chegar e matar, né? É, esse aqui é só... Ô, Matilde, cancela o japonês aí. Cancela o japonês, que hoje eu vou de Matambri. Aliás, sabe quem mandou o Rango em casa no bingo, Kátia? O Dosa. É o francês, o Dosa. Como é que você sabe, hein? Porque eu te conheço, a gente é posto parecido. Faz quatro dias que eu tô comendo quibe, esfirra, dando ré no quibe, comendo esfirra, coxinha, e tudo quanto é coisa, mãe. Comida armênia, não é árabe, é armênia. É, mas você sabe o que a gente tem que fazer um dia? Acabou o programa, a gente... Vamos direto pra lá. Isso aí. Aí levamos o doutor Costela também. Vamos, vamos. Bom. O Celsinho vai junto. Agora, ó, esse aqui já vai pra você e pra gente. É nóis. Eu só não vou te dar Costela hoje, porque a Costela hoje vai pro Carlos Henrique. Ah, é. É. Carlos Henrique é da Panasonic, é. É. O Carlos Henrique Nascimento, do comercial. Ah, do comercial. É, tem que tratar bem esses caras. Tem que tratar bem esses caras. Mas esse cara vai comer essa Costela toda, velho? Não, vai... Está de sacanagem. Não, vai levar pra equipe lá comer tudo. Ah, pra equipe do comercial. Não, esse cara tem que tratar muito bem. Tem que tratar muito bem. Na verdade, a gente trata bem todo mundo, que trata bem a gente. E ele é um queridíssimo. É isso. Então, manda Costela pro comercial, que tá bem mandado. Meninos do perrengue. Beijo. Olha, eu não posso falar aquela palavra em francês aqui, que é... Eu posso falar. Pode, pode. Você pode tudo, Datera. Não é que eu posso tudo. Não é que o programa é meu, é da Band. Mas no teatro, no teatro, o cara não deseja boa sorte. Não pode. Porque dá azar. Então, você tem que falar. Vou falar em francês pra não ficar muito mal. É merda. Então, você tem que falar merda. Tem que pôr o lá antes, la merda. Porque a gente é chique. É popular, mas é chique. É merda. É bom, mas por quê? Você sabe por quê? Sabe por quê que tem que falar essa palavra? Por quê? Porque naquela época, os teatros não tinham carro. Então, ia de carruagem, não é verdade? E aí, na verdade, não dá pra enfeitar muito. É por causa da bosta do cavalo. Então, por isso que se fala merda na estreia. Quanto mais, melhor. Eu fui bem até os 45 do segundo tempo, Cátia. Que demais. Cátia, eu fui bem até os 45 do segundo tempo. Mas história é história, Cátia. Você pode falar em francês? É história é história, pô. Era por causa do cavalo lá. Então, é por isso que tem que desejar. Não pode falar boa sorte. Mas depois você atolou o pé no final, né? É, mas é fazer o quê? É história, Cátia. Está escrito os livros de história. Isso é uma real. A gente não pode negar Platão, que jogou de ponto esquerda na Grécia. Não pode negar Weber, que jogou de ponto esquerda na seleção da Alemanha. Santo Agostinho, que jogou lá na África. Grandes filósofos. Espinosa. Espinosa foi ponto esquerda na seleção espanhola. Era o filósofo da alegria. Espinosa. Eu, que o mais gosto, adivinha qual é? Schopenhauer. Que era o filósofo do quê? Do pessimismo. Você é otimista. Beijo grande. Enfia a costela desses caras no comercial aí. Quanto mais eles vendem, mais a gente ganha. E mais a Band ganha. Costela deles, ô Cátia. Eu achei demais. Mas, ô, vê se a Panasonic manda um coque, não sei o quê aí, coque top, desce aí pra mim. Vê se a Panasonic descola um desse aí pra mim. Se não descolar o coque top, que deve ser muito caro, manda pelo menos um forninho desse aí. Não é caro não. Pô, isso aí parece coisa do além, não vi fogo nenhum ali. Esquenta as coisas, ô Cátia. Não, e você viu uma geladeira? Nossa, geladeira, ah, não sei o que lá. Cara, eu sou eu. Ah, não sei o quê, ah, não sei quantos mais. É, mas lá em casa é tudo. E aqui é econômica. E aqui é econômica. É, mas tá velho, se quiser mandar novo, pode mandar lá pra mim, Panasonic. Tá bom. O melhor produto do mercado brasileiro. Verdade. Tchau, Cátia. Beijo, bom fim. Bom sagu pra você, Cátia. Meninos do perrengue, arrebentem a boca do balão domingo, domingo, bota nada, é tela deles. Domingo que horas, hein? Domingo que horas? Domingo que horas? Domingo, oito da noite, depois do Milton Neves e depois do perrengue da tenda, tem NBA com Ivan Bruno. A galera toda. NBA, Álvaro José. Os caras mandando muito, a NBA esse ano tá arrebentando. Então você já estreou, já estreou, porque você já tomou conta do programa. Não, não. Então tchau. Tchau pra vocês, meninos do perrengue. Você não pode perder perrengue na Band. Aqui na terra da Band, você não pode perder o perrengue. Tá chegando, ô louco, meu. Ô louco, meu. Faustão, tem Fórmula 1 também aqui. Pô, daqui a pouco tem que mudar o logo, tem que botar o logo da Globo aqui. Vai, o helicóptero da Band vai decolar. Tá, imagens do helicóptero da Band. É, Taquemoto e cena nos céus de São Paulo. O Ricardo tá aí. Eu vou dar um recado e volto já, já. Ô, recado. Eu vou dar um recado, Ricardo. Vou dar um recadinho, só tem um minuto. Eu volto já com o Brasil. Gente, aí o pau vai comer. O pau vai comer. Olha, a notícia boa merece ser compartilhada. Então, já imaginou poder acompanhar as notícias e ver tudo que você gosta em um lugar só? E o melhor, como e onde você quiser. Com a Sky dá. Sabe por quê? Porque a Sky tem diversão pra todo mundo. Pode ser pela TV, pelo celular, tablet ou até no computador. Assim dá pra ver filmes, séries, novelas, desenho animado, jornalismo e muito esporte. A Sky tem tudo o que você gosta. E tem mais. Há 25 anos a Sky leva muita diversão pra todo o Brasil. Então, você pode aproveitar tudo isso do litoral até o interior. E quer saber como? Eu te explico. Com o Sky pré-pago, você não tem mensalidades. O equipamento é seu e você recarrega quando quiser a partir de R$ 9,90. Prático, não é? E as recargas podem ser de 3, 7, 15 ou 30 dias. Assim, você pode personalizar a sua Sky do seu jeito. E só no mês de novembro, hein? A instalação é de graça. Não perde essa oportunidade. Se você gostou, gostou, então liga pra 0800 940 2361 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto. Olha, daqui a pouquinho, uma notícia excepcional que o Nico já me deu de manhã em primeira mão, lá no Manhã Bandeirantes, que foi presa aí uma trinca. Uma trinca de três, como diz o outro, que simplesmente eram chefões da quadrilha Pix. Chefões da quadrilha Pix. Daqui a pouquinho, a prisão desses caras, que não era uma quadrilha só, não. Eles orientavam, comandavam várias quadrilhas do Pix. Quadrilhas que realmente sequestram, barbarizam com as vítimas, levam pra cativeiro e muitas vezes matam, às vezes, na hora. Decolagem do helicóptero da Band. Daqui a pouquinho, todos os destaques do Brasil. Gente, decolagem do helicóptero da Band. Decolagem. Já tá nos céus, né, tá subindo aí o helicóptero da Band. Faz barulho aí, Fidel. Ô, Latino, vamos pro intervalo comercial. O Ricardo, vai, nós voltamos já. Me aguarde aí, aí não tem mais parada, velho. Vambora, vai. Quer ter aquela sensação gostosa de voltar no tempo? Chegou Forte Viron Anti-Age. Medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte Viron Anti-Age é um produto que age de dentro pra fora, ativando as células adormecidas e com Forte Viron Anti-Age, você ganha mais força, mais tônus muscular e mais memória. Olha, é seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exames de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que querem se sentir cada vez melhor todo dia. Para aproveitar cada momento com mais qualidade de vida, Forte Viron Anti-Age devolve o vigor muscular, a força e a memória para você fazer o que quiser, quando quiser, com aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você nunca deixasse de ser jovem. Forte Viron Anti-Age, você melhora a cada dia. a venda em todas as famaças do Brasil e pelo site. O canal do Datena o que é? É o meio virtual que a gente tem de expressão. Está todo mundo fazendo o canal do YouTube, eu achei que seria legal ter um espaço reservado para conversar com você com mais tranquilidade, mais intimidade. Mas aqui é um papo direto e reto, de preferência, com você. É o canal do Datena no YouTube. Fique ligado. Além de informação e gente que tem o que falar, batendo papo com você, vai ter a minha opinião, que eu acho que para quem gosta é legal a gente conversar. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Bandi Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Bandi em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora o Bandi Receitas. Transaria com o Pablo Vittar com o maior prazer do mundo. É mesmo? Opa! Cada um tem o direito de fazer o que quiser, a gente não tem que ter um conceito com nada. A gente teve um leve bate-boca. Eu mandei umas verdades na cara dela. E eu peguei a menor. Somos nós dois. Ficou com quatro meses o salário atrasado. A hora que ele vai entregar, os caras cortaram, eu. Quatro filhos maravilhosos. E ter uma mulher que esteve do meu lado em todos os momentos. Olha o que o jogamento da grande área! O cara que ninguém me chama de Crack Neto. É Crackinho Neto! É youtube.com.br Ah, Crack Neto 10. Aceitei? Valeu, eu sempre erro. As últimas notícias. Esporte e diversão. Informações e análises exclusivas. Mais de 10 mil receitas. Tudo no mesmo lugar. Com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Acesse bandi.com.br De 3 mil receitais. Obrigado. As últimas notícias. Acesse bandi.com.br amis Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. ali embaixo. Um carro roubado, o sujeito perdeu a direção do carro, bateu ali na mureta. É isso mesmo? É isso mesmo, Garrafa? Perfeito. Então, bateu na mureta e de repente esse maldito que roubou o carro bateu na mureta e a mureta caiu e matou uma pessoa ali embaixo. Isso é uma calamidade inaceitável. Mais um recado e eu volto já. Olha, você sabia que a TecBond oferece muito mais do que colas? Ah, eu tô falando de produtos dedicados a tornar a sua vida muito mais fácil, prática e limpa. Tem a esponja mágica TecBond que faz uma limpeza profunda, utilizando apenas um pouquinho de água. E também o lançamento da linha de esponjas com a tecnologia de íons de prata que eliminam 99,9 dos vírus e bactérias, inclusive o Covid-19. Além de outras soluções pra sua casa, como o desumidificador TecBond com altíssimo poder de absorção de umidade. A toalha mágica super absorvente, o rolinho tirapelos e outros produtos surpreendentes. A mesma qualidade que consagrou a TecBond no mercado de adesivos, chega agora com soluções pra você cuidar da sua casa. Acesse o site e as redes sociais mais da TecBond. Eu comeu aqui a moral porque eu jogava bola, né? Os caras falavam assim, mas tem que jogar no meu time. Tipo o campeonato de escola. Tem que jogar no meu time. Eu falei, mas você faz a prova pra mim de matemática? Que horas eu nasci? Que horas você nasceu? Que horas que o Davi nasceu? Sou bobo, nem nada. Eu sou bobo, nem nada. Eu falei que ia pular na piscina, não falei como. Vai! Eu falei, mas eu já me enrolai. Eu me enrolai. Eu me enrolai. Eu me enrolai. Eu me enrolai. Você lembra da resenha do intervalo, Edmilson? Eu tava aqui tentando resgatar, eu não lembro não. Você lembra o que? O Ampê tá roubando as camisas, tio. No intervalo do jogo, tio? O Agrelu, no intervalo? Nossa, meu, ele nasceu, sei lá, 5 e meia da tarde? Nossa! Ele, Davi, nasceu às 6 e 29. 6 e 29? Da manhã. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa? Ou um docinho? Pra saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Bandi Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Bandi em um só lugar. Pra você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Pra não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora a Bandi Receitas. O canal do Datena o que que é? É o meio virtual que a gente tem de expressão. Tá todo mundo fazendo o canal do YouTube, eu achei que seria legal ter um espaço reservado pra conversar com você com mais tranquilidade, mais intimidade. Mas aqui é um papo direto e reto de preferência com você. É o canal do Datena no YouTube. Fique ligado. Além de informação e gente que tem o que falar, batendo papo com você, vai ter a minha opinião, que eu acho que pra quem gosta é legal a gente conversar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha, o Almeida Prado 46 é fabricado pelo conhecido conceituado laboratório Almeida Prado há mais de 60 anos. Você pode confiar, pois o Almeida Prado 46 auxilia o tratamento da sua prisão de ventre e é seguro e eficaz. Almeida Prado 46 estimula o funcionamento do intestino e é um laxante com ação previsível, permitindo ao paciente programar o seu dia e atividades, pois começa a fazer efeito após oito horas da sua ingestão. O Almeida Prado 46 é utilizado com eficácia por toda a família há gerações e é encontrado uma das melhores fabassas e drogarias do Brasil. Não usa esse medicamento em caso de doença intestinal grave. Leia a bula. para a sua prisão de ventre Almeida Prado 46. Olha, estamos de volta com o Brasil Urgente. uma notícia que chama atenção, primeiro porque envolve uma pessoa famosa, é um avião com a Marília Mendonça. O avião caiu da Cachoeira da Pedade, Serra da Pedade, região bonita ali. Esse avião acaba de cair, é um avião King Air, é o avião mais seguro do mundo, mas o que tem caído desse avião mais seguro do mundo não está no Ribeiro, é um King Air. Mas sempre foi um avião usado por políticos, que voam muito, que é um avião com muita capacidade, inclusive de planagem, quando os motores não funcionam, dizem que é um avião de extrema segurança. Mas aquele acidente que aconteceu no interior de São Paulo, que foi em Piracicaba, onde morreu um dos caras mais ricos do Brasil, também era um King Air. Esse avião caiu, ele se desmontou, não sei como é que o cara parou o avião ali. É o que eu repito, ele tem uma capacidade de planagem enorme esse avião aí. Por isso que é um avião seguro, mesmo com motor sem funcionar, ele consegue ter uma planagem e dependendo do terreno, ele pousa com facilidade. Acho que era isso que o piloto tentou. Tem imagens da cantora Marília Mendonça embarcando no avião. Cadê as imagens todas que tem aí? A gente vai botando no ar, olha lá, fim de semana de shows em Minas Gerais. A cantora aqui é um fenômeno, é o avião mesmo, é o mesmo avião. Dá para percebê-la, fazendo uma refeição rápida, que é o que fazem os artistas, quase não tem tempo. Voltando agora a rotina de shows, graças a Deus para eles, para os músicos e para os fãs, porque estava difícil com esse período terrível que nós tivemos aí de pandemia. agora eles estão, pelo menos, voltando às atividades normais. A Marília Mendonça é amada pelos seus fãs, muita gente preocupada, mas as informações iniciais dão conta que ela está bem. A gente vê a estrutura do avião caído ali na Cachoeira da Pedade, deixa eu ver, deixa eu ver a Cachoeira da Pedade, deixa eu ver a Cachoeira da Pedade. Está lá o resgate feito por parte dos homens do Corpo de Bombeiros. Não sei se aí já tinham retirado a Marília, nem sei quem estava dentro do avião também. Eles saíram daquele aeroporto que você viu ali, pode até dividir a tela se quiser, de Ubaporanga. Fica pertinho daí, deve ter apresentado falha mecânica logo na saída e o avião caiu. Caiu exatamente aí na Cachoeira da Pedade, na Serra da Pedade, uma região bucólica muito bonita aí de Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais inteira é linda, mas as informações dão conta que a Marília está bem. Não sabemos se tem outras pessoas feridas também, mas também não podemos confirmar todos esses detalhes. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações com o Corpo de Bombeiros lá de Minas Gerais, com o pessoal de Minas Gerais. O avião saiu de onde, Garrafa? De Goiânia. Bom, se o avião saiu de Goiânia, ela estava chegando e o Ubaporanga, que era o aeroporto mais próximo daí, onde o piloto deve ter tentado descer. Infelizmente, o avião saiu de Goiânia e ia para Minas Gerais. Pelo menos essa é a informação inicial que a gente recebe. Se ele saiu de Goiânia, é porque ia para o Ubaporanga. Esse jato é um jato, na realidade, muito seguro, mas que cai também como todos os outros. Eu repito, aquele acidente terrível com aquele cidadão, com a família inteira em Piracicaba, foi o mesmo avião. Era um King Air também, que é um avião utilizado por gente que viaja demais, artistas, políticos, a gente que viaja muito, prefere a segurança do King Air, que é um avião mais antigo, mas é um avião com mais confiabilidade que muito jato que tem por aí. Infelizmente, o acidente aconteceu, mas a Amarilha está bem. Bom, bem ela estaria se não tivesse caído o avião. Parece que a assessoria dela já divulgou nota que ela estaria bem. Essa é uma região linda, região de cachoeiras em Minas Gerais, uma região muito bonita, mas também de muita pedra. Eu acho que o piloto, como esse avião tem capacidade de planagem, tentou procurar pousar num local com mais condição para você pousar o avião. Infelizmente, ele pegou uma cachoeira com pedra para caramba, e sorte mesmo se a Amarilha não se machucou. Se ela não se machucou, porque a informação é extraoficial divulgada, e a gente quer acreditar sempre na notícia boa, divulgada pela assessoria de imprensa, que ela estaria bem. O Corpo de Bombeiros está acostumado a trabalhar nessa região, que é uma região onde tem aquelas cabeças d'água e que tem muito acidente. Então, o Corpo de Bombeiros está preparado para chegar nesses locais com mais facilidade. São locais de difícil acesso, mas pelo treinamento, pela necessidade de procurar, na realidade, vítimas no local. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais é fantástico, já provou isso nesses desastres ecológicos terríveis de Mariana. Enfim, essas barragens rompidas aí e sempre com o trabalho de um êxito enorme do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tem um cara falando ali, quem é esse cara que está falando ali, hein? Quem é o rapaz que está falando ali? Bom, tem um rapaz com vídeo ali. É, está fazendo a live o rapaz ali. Põe o cara no ponto aí que a gente coloca ele aqui. Põe o cara no ponto que a gente coloca ele aqui, que é o primeiro contato que nós temos lá. Bom, é um primeiro contato que a gente tem lá. Tem um menino falando aqui. Põe só a imagem no ar aí. Quando tiver áudio, a gente bota o menino falando. Daqui a pouco, os repórteres de Minas Gerais à nossa disposição. Por gentileza, cadê o rapaz? Só a imagem do cara lá. Super canal. É o Lucas Vieira. Tem imagem dele aí. Põe o hype, pelo menos a imagem do cara aí, que está falando do local. Está dando as últimas informações do local. Quem sabe a gente consiga conectar o Lucas Vieira. Cadê a imagem aí? Esse é o local. Não, mas cadê o cara falando? Tinha um cara falando aí agora há pouco. É uma live, portanto, está fazendo a transmissão ao vivo. Põe a live do cara no ar aí, Ladino. Deixa eu ver aí. Não precisa ter áudio. Eu quero a imagem só, meu compadre. Ele está mostrando o local. São cenas ao vivo. É o Lucas. Como é que chama o site do menino? Super canal, é isso? Super canal do Lucas. Quando eu faço uma pergunta aqui, a resposta tem que vir imediatamente. Esse é o local. Eu não sei, tem uma construção ali do lado que parece ser, não sei se é uma pousada ou coisa parecida. O Lucas está falando no super canal, numa live que ele está fazendo do local. É transmissão, portanto, ao vivo do local. Parece que as pessoas já foram retiradas do avião. As informações, as informações dão conta de que a Marília Mendonça está bem. Tem aí os fãs entrando, fazendo os comentários e as imagens ao vivo do local. Infelizmente, um acidente que poderia ter sido mais grave com a Marília Mendonça. Mas as informações que nós temos é que ela está bem. Para os fãs da Marília Mendonça, nós podemos tranquilizá-los, porque segundo todas as informações que chegam do local aí... Tem alguém acompanhando o site do menino aí? Tem alguém acompanhando de perto o site do menino aí? O Garrafa está acompanhando aí de perto o site do menino? O que ele está dizendo? Que está bem? Que a Marília Mendonça está bem? Está bem. Está confirmado que ela estava dentro desse avião. Ela tinha um show hoje em Caratinga. Ela partiu de Goiânia agora há pouco da Atena e já estava chegando quando a aeronave caiu nessa região de Cachoeira. A informação inicial é que todos dentro da aeronave estão bem e estão recebendo agora atendimento. O importante não é só a Marília Mendonça, quem estava dentro do avião. Pela informação, não tem nada de trágico aí. As pessoas estão bem dentro do avião. A Marília Mendonça também estaria bem. Devem ter ferimentos leves, não é? Porque o impacto desse, não sei se dá para sair sem problema. Veja as imagens aí, diretas do local. Eu não sei, tem construções ali do lado, né? É bom lembrar que essa imagem é ao vivo do super canal do menino. O nome do menino é Lucas Deque. A gente tem que dar crédito ao menino que é o único que está transmitindo ao vivo do local da queda do avião da Marília Mendonça. Eu acho que ela já deve ter sido até resgatada. Dá um bico aí no site para ver se ela já foi resgatada, ela e os passageiros também, que parecem que estão bem. Esse avião, eu repito, ele não deve ter chegado aí com muita força. Tira o Leten, deixa eu ver o avião, compadre. Só um segundinho. Ah lá, você vê que a fuselagem do avião, ela está preservada, né? Se tivesse batido com muita violência, já era. Se tivesse batido com muita violência, já era. Então, tudo vai se encaixando. Pode botar o Leten de volta. Tudo vai se encaixando. Se possível, um Leten só embaixo para aparecer. Bom, está bom assim, está ótimo. Melhor que isso. Não, está bom demais, está bom. Do jeito que estava, estava bom. Do jeito que estava, estava bom. Ah lá, tem a imagem da Cachoeira. Deve ser um lugar desses maravilhosos que tem em Minas Gerais. Mas não é um lugar bom para cair de avião. É um lugar bom para você visitar, passear. Logo em cima tem uma, não sei se um hotel, uma pousada. Parecia ser e parecia que o avião estava chegando em alguma cidade aí de Minas Gerais. Não sei que cidade que é. O Luciano vai me contar. Nós vamos bater papo aqui, tudo muito rapidamente com as informações, para a gente conversar. Para não ficar só um falando, nós vamos conversando aqui. Tem as imagens aí. Do jeito que estava, estava melhor, viu, compadre? Do jeito que estava, estava melhor. Estava melhor do jeito que estava. Não mexe no que está bom. Então, Luciano Dias com mais informações. Quando foi a queda? Qual o momento da queda? E se você ratifica essas informações de que a Marília Mendonça está bem e que não teria se ferido, e nem as pessoas a bordo do avião, tripulação, pessoas que estavam no staff dela. Parece que não se machucaram com gravidade. Pelo menos, é o que diz a informação. Essa transmissão é uma transmissão ao vivo. Eu acho que tinha que ser lá aí. Meu nome do site do rapaz aí. Meu nome do site do rapaz. Super canal é do Lucas, que está transmitindo ao vivo. Então, é bom a gente deixar bem claro aí. Não é imagem nossa. É do super canal do Lucas, que está transmitindo ao vivo. Pois não, Luciano, direto de Minas Gerais. Ele me dá mais informações. Não sei se já está em deslocamento, mas tem repórter nosso de Minas indo para o local. Eu tenho a impressão que tudo terminou bem perto do que poderia ter acontecido. Rapidão, Luciano. Vamos bater no papo aqui. Vamos bater no caixa, porque senão fica uma pessoa só falando e não tem jeito. Tudo bem, Datena? Boa tarde para você. Exatamente. A informação que a gente acaba de receber é que as pessoas que estavam dentro da aeronave estão bem, com ferimentos leves. As informações vão chegando o tempo todo com a nossa central de apurações. Mas, importante destacar que a informação que a gente recebeu agora é que as pessoas, incluindo Marília Mendonça Cantora, estão bem diante do que aconteceu, diante do susto que aconteceu. É um local de difícil acesso, Datena. Esse acidente aconteceu por volta de 13h30 da tarde. As informações foram chegando aqui à nossa redação. Primeiro, era o avião da Cantora. Depois, a Cantora estava dentro do avião. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam dentro dessa aeronave. Esse acidente aconteceu em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Um local de muitas cachoeiras. De difícil acesso, como eu destaquei, a um matagal ali na região. Talvez isso. É uma explicação até que a gente pode trazer. Tem amortecido o impacto do avião. Uma tragédia não poderia ter acontecido. Mas diante do cenário que a gente encontra, e trazer informações de que as pessoas que estavam no avião estão bem é uma informação importante para a gente agora, Datena. Olha, essa é a informação original. As pessoas que estão no avião estão bem, inclusive a Marília Mendonça. Os fãs podem ficar tranquilizados que não tem problema nenhum nem com a Marília Mendonça e nem com os outros ocupantes do avião, que para nós tem a mesma importância. Claro que os fãs estão preocupados com a Marília Mendonça. Onde é que fica essa região, Luciano? Vamos bater papo, conversa. Um pergunta, outro responde, outro responde, outro pergunta. Piedade de Caratinga, Datena. Vale do Rio Doce, a Marília Mendonça faria um show em Caratinga. Ela saiu de Goiânia e faria um show em Caratinga. Um lugar que tem muitas cachoeiras. É um lugar muito visitado, inclusive, e o avião acabou impactado ali. Que horas foi o acidente mesmo? Por volta de três e meia da tarde, Datena. Agora há pouco, três e meia da tarde, o acidente aconteceu com o avião da Marília Mendonça. Mas olha, sem sensacionalismo, parece que está todo mundo bem. Deve ter ferimentos leves, mas não deve ter gente muito ferida. Do local, o Miguel Braz. Essas imagens são ao vivo, do super canal do Lucas. Mas o Miguel Braz, da rádio Caratinga, está com a gente aqui. Oi Miguel, boa tarde Miguel. Você está no local aí do acidente? Isso, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o jornal. Nós estamos aqui no local do acidente. É uma cachoeira que corta uma propriedade rural em piedade de Caratinga. A cerca mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, uma aeronave caiu dentro dessa cachoeira. Nós não temos informações de quantas pessoas estavam a bordo. Algumas pessoas também nos perguntaram se realmente a Marília Mendonça estava no local. E sabendo do avião, nós não temos essa informação. A polícia militar, a polícia civil, corpo de bombeiros, SAMU e demais órgãos estão envolvidos nesta ocorrência. O avião caiu dentro de uma cachoeira. Essa ocorrência está bem delicada. O combustível da aeronave vazou. As pedras estão escorregadias. E existe também muita atenção, muito cuidado de todos os envolvidos neste resgate. Não estamos a dizer que nós não temos a informação que realmente a Marília Mendonça está dentro deste avião. O Miguel, um segundinho só, Miguel. Só a confirmação, Garrafa. Quem é que confirmou que a Marília Mendonça estava no avião? A Silvia, assessora de imprensa da Marília Mendonça. O Miguel, você não tem informação, mas a Silvia teria essa informação. Deixa eu ver o avião dela. Cadê o avião que ela está embarcando? Só para conversar com o Miguel aqui. Você está no local do acidente ou você está próximo do local do acidente? Só para saber, Miguel. O avião, se não for o mesmo, é muito parecido. É que não dá para ver o prefixo dele. É curtíssimo, deve ser um story. Mas o avião é igualzinho, a pintura é a mesma. Então, tudo leva a crer que é realmente o avião da Marília Mendonça. A imagem ao vivo do local, por gentileza. Você está aí no local da recuperação do avião que está sendo escorado, puxado por cordas para não cair, porque ele está na beira da cachoeira. Bom, independente de ser da Marília Mendonça ou não, você tem informação de que as vítimas estão bem, teria gente mais machucada ou não? Independente de ser da cantora Marília Mendonça ou não, mas já há a confirmação oficial por parte da assessoria dela que é ela mesmo e que ela e talvez a tripulação estivesse bem. Você ainda tem dúvida, mas há informação de que tem pessoas feridas com mais gravidade ou não? Ô Miguel, da Rádio Caratinga, direto, não sei se você está aí no local. Você está exatamente no local ou próximo daí, Miguel? Eu estou exatamente no local. Como eu disse no início, o número de pessoas que estavam dentro do avião a gente não tem ainda. Não temos essa informação. Nós não conseguimos nenhum contato direto com as equipes que estão envolvidas. O SAMU, o Corpo de Bombeiros, o Bombeiro Militar, Neste momento, estão pedindo para a gente afastar do local. Neste momento, estão pedindo para a gente afastar, sim. Miguel, só para... Eu não sei se você está ali em cima. Eu estou tentando te localizar aqui. Mas você já viu pessoas sendo retiradas daí ou não? Eu tenho a impressão que ainda não resgataram as pessoas. Os prontos estão sendo levados agora e vão retirar as pessoas agora. É isso, Miguel? Isso. Estão fazendo todo o trabalho para resgatar as pessoas que estão no avião. Mas voltando a dizer que não sabemos quantas pessoas estão dentro deste avião. Nenhum órgão oficial não repassou nenhuma informação para nenhum órgão de imprensa que está aqui no local. Ok. Esse é o Miguel que está aí no local. A gente vai falando com ele. O sinal está muito ruim. Nesse momento, começam a resgatar as pessoas de dentro do avião. Dá para tirar a foto dela daí, pelo menos? Porque o resgate vai ser feito aí, olha. A assessoria diz que é a Marília Mendonça. Nós temos... E a tripulação que foi com ela, que saiu com ela de Goiânia. A gente tem o embarque dela no avião. Já mostramos o embarque dela no avião, ali com o violãozinho do lado. Os cantores estão voltando às atividades agora. Importante agora a imagem do avião direto. Deixa a imagem do avião direto. Se for botar essa imagem, meia tela ou em outro ponto. Que o resgate vai ser realizado agora. O resgate vai ser realizado agora. Pode tirar o Minas Gerais e o avião com Marília Mendonça. Ah, isso é gravado, é? Se o sinal caiu, então não é ao vivo. Isso aí é gravado. Não tem mais o sinal lá do local? Não tem mais o sinal do local? Bom, então estamos recuperando a imagem ao vivo. Essa imagem é do super canal do Lucas. Do Lucas, que eu não sei nem o sobrenome do Lucas. Vamos tentar saber o sobrenome do Lucas. Imagem do super canal. Tem que ser creditado. Eles estão fazendo o trabalho de resgate com os homens do Corpo de Bombeiros. Estão fazendo o trabalho de resgate aí. Veja as informações iniciais que dão conta de que realmente a Marília Mendonça está no avião. É importante como ela todos os componentes da tripulação e as pessoas do staff dela. Todos têm a mesma importância. São vidas aí que vão ser salvas pelo Corpo de Bombeiros. Mas a assessoria dela já deve ter mantido contato pelo celular com ela aí dentro do avião. E ela deve ter informado que está tudo bem. Olha, só o fato de ter que tirar as pessoas daí com maca significa que alguém pode ter se ferido com um pouco mais de gravidade. Ô Garrafa, quais são as últimas atualizações aí, Garrafa? Em conversa direta com a assessoria, a Marília Mendonça saiu de Goiânia e tinha como destino um show para Caratinga. No meio do trajeto o avião cai. A gente não sabe exatamente quantas pessoas estão dentro desse avião. Mas a informação da assessoria é que todos estão bem e foram retirados. Mas há a confirmação que a Marília Mendonça estava dentro desta aeronave. E ela partiu de Goiânia e agora a gente está checando, Datena, para saber onde ela está. Se ela de fato foi para a unidade de atendimento do hospital. Se ela está ainda no entorno aí do local, dessa região do parque. E para saber a real situação da Marília Mendonça e também dos outros ocupantes da aeronave, Datena. Leia por inteiro a imagem, a notícia que tem no wall, mas está aqui. O avião pertence à empresa PEC Taxi Aéreo, fabricado em 1984, modelo C90A da Beach Aircraft. Tem capacidade para seis passageiros e estava em uma situação regular, segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nota do Corpo de Bombeiros, recebemos a chamada há pouco, por volta das 15h30, apesar, para atender a ocorrência da queda da aeronave em Piedade de Caratinga e um curso d'água próximo ao acesso pela BR-474. Ficar próximo da BR, então foi mais fácil chegar até o local. Segundo a informação, em princípio haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave. Ainda não foi informado o quadro de saúde dessas pessoas. É isso que o Miguel está dizendo ali. Essa nota está maior, não chegou inteira para mim aí. Vê se falta alguma coisa aí, ô Garrafa. Está na capa do wall essa nota aí sendo divulgada agora. As imagens estão lá no local. Você percebe que tem corpo de bombeiros fazendo a escora do avião, com aqueles cabos ali, com aquelas cordas. Essa é a imagem do super canal do Lucas, lá do local do acidente, não é? Duas pessoas vivas dentro do avião. Segundo a nota do corpo de bombeiros, é uma nota de praxe. Eles com a maca ali do lado, não é? Fazendo o trabalho. Não dizem qual é a situação das vítimas, mas a assessoria teria informado que ela estaria bem. Você falou com a assessora direta, ô Garrafa? Falei direto com a assessora, assessora direta da Marília Mendonça, e ela me confirmou. Ainda tem algumas dúvidas, Datena, para saber quantas pessoas estavam dentro da aeronave. Informação inicial, que seria a Marília Mendonça e mais duas pessoas da própria equipe da cantora, além, claro, do piloto da aeronave. Então, a gente está confirmando essas informações e para saber se ela, de fato, já recebeu todo o primeiro atendimento e as outras pessoas também. Bem, interessa saber como estão todos dentro do avião. Não é só a Marília Mendonça. Os fãs, é claro, que têm uma preocupação enorme com ela. Todos nós temos também. É uma grande cantora. É uma cantora que está estourada de sucesso, mas as vidas aí são tão importantes quanto as dela. Então, é importante que a gente veja aí a recuperação. A imagem ao vivo sempre com prioridade, hein? Vamos dar prioridade à imagem ao vivo. Aquilo que eu falei, quando tem o pranchão aí, quando tem o pranchão, significa que há pessoas que não podem sair normalmente do avião. E não sei se todo mundo vai ter condição de sair do avião, porque se estivesse bem andando, já teria saído, né? E eu não sei também se já saiu alguém do avião. Não dá pra ter essa noção. O Corpo de Bombeiros vai tendo acesso ao avião e, obviamente, que vai trazer as pessoas que estão dentro do avião. Não só a Marília, que segundo o Garrafa, com confirmação direta da assessoria dela, já teria dito que ela estaria bem. Mais duas pessoas do staff dela e mais o piloto. Normalmente, não há informação de que tenha tido um copiloto também no caso. Seria o piloto, duas pessoas do staff dela e mais ela, a Marília Mendonça. Ali em cima, uma construção, parece uma pousada ou coisa assim, uma casa grande. E aí embaixo, o avião, onde o Corpo de Bombeiros vem realizando o trabalho. É uma região que não é de tão difícil acesso. Fica ao lado da BR e, pelas informações do Corpo de Bombeiros, eles passaram o que tem que passar. A Marília já deve ter ligado pra assessora e, por isso, a gente tá um pouco mais tranquilo que ela disse que tá bem e não informa que tenha ninguém mal, né, Garrafa? É isso? É isso. Ela não informa que tenha alguém mal. Segundo ela, todos estão bem, todos da aeronave estão bem. A Marília Mendonça, inclusive, que estava dentro do avião. Essa é a confirmação que a gente tem por parte da assessoria. E agora a confirmação também de quantas pessoas dentro da aeronave. Marília Mendonça e outras duas pessoas da própria equipe. E isso informação da assessora de imprensa, da cantora Marília Mendonça. Ela saiu de Goiânia e tinha um show hoje em Caratinga. E, por isso, já estava fazendo esse deslocamento. Tanto é que, horas antes, ela publicou na rede social dela um vídeo entrando na aeronave também, Datena. Olha, eles vão retirar as pessoas aí. Estão começando a retirar as pessoas aí de dentro do avião. Se tem necessidade do pranchão, é porque tem vítimas realmente aí. E tem vítimas realmente dentro do avião. O rapaz está transmitindo lá do local. Não sei se tiraram o rapaz do local. É o Lucas do Super Canal, que está transmitindo aí ao vivo do local. O avião ficou ali na cachoeira. Não dá para perceber a profundidade que tem ali. Olha, a princípio, não há risco, pelo peso do avião e pela escora, apesar da correnteza forte, não há risco da aeronave se partir ou se deslocar do ponto em que está. Se estão com o pranchão, é porque vão tirar pessoas dali. Eu acho que tiraram o rapaz de perto do avião ali para o trabalho de resgate. Acho que esse é o detalhe, não é? Eu não sei se Minas Gerais tem mais alguma informação. O Luciano está me ouvindo. Está me ouvindo à direita. A transmissão é ao vivo. Aqui tem o avião na tela. Em detalhe para você, na tela da Band, sempre o avião que caiu aí com a equipe da Marília Mendonça. A cantora deveria fazer show aí na região. Veja as imagens aí. Por gentileza, Luciano, você tem mais alguma outra informação direto de Caratinga ou não? Realmente, Datena, você destacou que quem estava no avião realmente era a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. A gente está buscando informações do estado de saúde dessas pessoas, inclusive da Marília Mendonça. Você falou da localização BR-474, próximo à pousada Rodrigo Godinho. Fica ali na zona rural de Piedade de Caratinga. Há uma hora de Caratinga, onde Marília Mendonça faria esse show amanhã. O avião continua ali. Ô, Latino, você deve encontrar um... Se tem um cara que encontra um jeito para botar o avião na tela, é você. É. Se tem um cara que encontra... Só tem um cara para botar o avião na tela que é o Latino. Não tem outro. Eu não conheço outro que faça isso aqui. Eu acho que tiraram o rapaz de perto ali do resgate para que fosse realizado o resgate. O Lucas aí do Super Canal. Mas o avião está ali estatelado, quebrado. Mas, ao que parece, foi preservada a estrutura do avião, que é muito forte. Esse avião é um avião que tem uma estrutura super reforçada. Não se sabe até que ponto as pessoas estão feridas. Mas, por contato direto, por telefone aí do local, com assessoria de imprensa, Marília. E parece que tem informação das outras pessoas. Ela teria passado informação para outras pessoas aí, ô Felipe Garrafa. Quanto não, Datena, tem uma informação direto do local também, de que está tendo uma movimentação diferente agora, lá direto do local. Poderam, para afastar, todo mundo se afastar ali, porque está tendo uma dificuldade para retirar alguém ali de dentro da aeronave. Então, está acontecendo uma movimentação nova por ali. Mas, repito, segundo a assessoria, a Marília Mendonça está bem. A assessoria de imprensa da Marília, que confirma essa informação. E a gente não sabe exatamente o estado de saúde das outras pessoas dentro da aeronave, Datena. Olha, está vendo o avião ali? Essa é a imagem da Marília Mendonça e ali a imagem ao vivo. O rapaz está tramitindo de lá? Tem som? Começa a ficar um pouco mais escuro, né? E parece que um DJ aqui da cidade irá trazer um canhão para colaborar com o trabalho aqui de iluminação. Porque começa a escurecer, é claro, vai ficar mais difícil, né, essa situação. Bom, esse menino que está falando é o Lucas. Esse menino que está falando é o Lucas, é do Super Canal, que está fazendo a transmissão ao vivo do local e que trouxe a primeira imagem do local. É o Lucas, é do Super Canal, um canal aí da região de Caratinga. que fica uma hora e meia de Belo Horizonte, fica ao lado da rodovia, da BR. E o senhor viu o quê? Que tinha alguém lá dentro do avião que tinha necessidade de ser retirado através de marca? O que o senhor viu aí, ô Garrafa, na transmissão do Lucas? O que eu ouvi do Lucas, da Atena, informação do Lucas, direto do local, que teria um homem em óbito. Essa informação do Lucas, que uma pessoa estava sendo retirada sem vida e por isso a movimentação agora é diferente da polícia militar. Mas é uma informação do Lucas, do canal, que está acompanhando direto do local. Uma pessoa estaria sendo retirada sem vida do avião da Atena. Tiraram o menino do local. Cadê a imagem dele? Onde tem a Marília Mendonça ali, acho que caberia a imagem dele. Põe na tela grande, vai. Eu deixo o avião em um wipe ou coisa parecida, que a imagem de lá é mais importante. Vamos ver. Agora fica mais grave a situação, fica muito mais grave a situação, porque parece que uma pessoa morreu na queda do avião. Era de se estranhar, não é? Apesar de ter a fuselagem intacta aí, da queda de um avião, de ninguém se ferir com gravidade. A Marília teria entrado em contato com o assessor e teria dito que estava bem. É por isso que eu perguntei como é que estão os outros membros da tripulação. Segundo informações, tem um piloto, um copiloto e mais duas pessoas do staff da Marília Mendonça. Mas parece que uma pessoa morreu. Parece que tem uma pessoa morta dentro do avião. Se tem, há possibilidade de pessoa morta no avião. Há possibilidade de que uma pessoa tenha morrido no avião. Mas a assessora continuou confirmando que a Marília está bem e que as outras pessoas estariam vivas pelo menos, ô Garrafa. Segundo a informação da assessora, que a Marília Mendonça, ela falou assim para mim, a Marília está bem e todos estão bem. Só que agora chega essa informação do local, que uma pessoa foi retirada, um homem a princípio seria retirado sem vida da aeronave. Mas a da assessoria é que todos estão bem. Olha, são informações conflitantes, mas é normal nesse tipo de acidente. É normal. Isso é normal que as informações cheguem desencontradas. De repente, olha, está todo mundo bem. Depois, olha, tem uma pessoa machucada, tem outra pessoa machucada. E assim a gente só pode dar a informação que recebe no momento. Primeiro que nós não estamos lá. Dá para conectar o Miguel de novo, hein? Dá para conectar o Miguel de novo? O Miguel não confirmava que era a Marília Mendonça, o avião da Marília Mendonça, mas isso foi confirmado em rede social até, e para a gente confirmado pela assessora dela, que era o avião dela mesmo. Havia a informação inicial de que não havia ninguém morto do local, mas a informação de que um corpo vai ser resgatado sem vida, a pessoa teria morrido e seria um homem, é isso, Felipe Garrafa? Segundo o Lucas, que fala direto do local, seria um homem. Um homem sendo retirado sem vida, é assim que ele classificou na rua ali o momento, e por isso que a polícia militar, o corpo de bombeiros, estava pedindo para se afastar por ali, Datena. É por isso que tiraram a imagem direto do avião. Então, atenção, Luciano, rapidamente, direto de Minas, as informações mais atualizadas. E cadê o telefone do repórter que está chegando ali? É importante falar com o repórter que já deve estar chegando ali. Desparamos a nossa equipe. Não, deve demorar um pouquinho ainda. Deve demorar uma hora o nosso repórter para chegar lá. Direto de Minas Gerais, o Luciano dá mais informações. Um avião com a Marília Mendonça e a sua equipe caiu na Cachoeira de Pedade, em Caratinga. São imagens ao vivo aí na tela do Brasil. Gente, esperando mais informações direto do local. Pois não, Luciano? Pois é, Datena. A informação extraoficial que a gente recebe é que realmente há uma pessoa sem vida nesta aeronave que acabou de ser retirada. Há uma preocupação muito grande em relação ao forte odor de combustível nesta aeronave. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, essas chamas não há um risco de submersão da aeronave, por exemplo. Então, a confirmação é uma informação extraoficial que um homem das cinco pessoas que estariam nesta aeronave, este homem acabou morrendo no local. Informação extraoficial. O Corpo de Bombeiros, por enquanto, não confirma. A assessoria da Marília Mendonça disse que ela está bem. Mas as outras pessoas, a gente não tem confirmação do estado de saúde, Datena. Olha, a gente foi atualizando as informações, mas o mais importante é ficar sempre com as informações oficiais que vão chegando. E a informação oficial do Corpo de Bombeiros é a mais importante. Não confirma, mas as extraoficiais dizem que pelo menos uma pessoa morreu na queda do avião. Não se sabe. Havia o piloto, o copiloto, a Marília e mais duas pessoas a bordo do avião. Então, o acidente aconteceu por volta de três e meia da tarde. Foi agora há pouco. Três e meia da tarde é que aconteceu o acidente. Infelizmente, menos de duas horas aí o acidente caiu. O avião caiu saindo de Goiânia, chegando já em Caratinga, pertinho do aeroporto de Caratinga. As notas já vão sendo emitidas aí. É um avião da empresa PEC Taxi Aéreo, fabricado em 1984. O modelo C90A da Beat Aircraft, capacidade para seis passageiros. É um avião pequeno, mas de muita mobilidade. E sempre foi considerado um avião muito seguro. Mas, infelizmente, algum problema aconteceu aí. Já estão dizendo que algumas pessoas teriam sido resgatadas e que haveria uma pessoa morta dentro do avião que não foi confirmado. Ela é uma das cantoras brasileiras de maior destaque nacional hoje. Em 2019, lançou Todos os Cantos. É um projeto realizado com shows gravados pela cantora em todas as capitais do Brasil. O álbum lhe rendeu uma certificação de disco de tripla platina pelas 240 mil cópias vendidas e o prêmio ao Grammy Latino na categoria melhor álbum da música sertaneja. Uma cantora muito importante. Agora não é a preocupação com a cantora. A preocupação que os fãs têm, a preocupação com a mãe de um garoto chamado Leonardo, com os outros ocupantes da aeronave. A nossa preocupação é igual. São imagens que a gente está captando direto da Serra da Pedade, Cachoeira da Pedade, na região de Caratinga. As informações continuam chegando e são informações desencontradas. O Corpo de Bombeiros não diz quantas pessoas foram retiradas do local e também não diz se uma pessoa morreu. Não se sabe se realmente é uma pessoa morta, mas a informação inicial é de que uma pessoa morreu. Extraoficial, uma pessoa morta. Extraoficial, uma pessoa morta seria um homem dentro da aeronave e o corpo acho que não teria sido retirado. Tem informação aí, Luciano, que as pessoas já teriam sido retiradas do avião ou não? A informação da Atena é que nenhuma pessoa, por exemplo, chegou ao hospital de Caratinga. Algumas pessoas já foram resgatadas. Há essa preocupação em relação a este homem que, num primeiro momento, de acordo com as informações extraoficiais, este homem estaria morto. Essa é uma informação que a gente não oficializa ainda, mas não há ninguém indo para o hospital. Por exemplo, ninguém chegou no hospital de Caratinga, que é o hospital mais próximo que tem a essa região da Atena. A gente aguarda as informações, inclusive, lá da região. Daqui a pouco a gente tem mais detalhes, tem mais informações. As informações iniciais são desencontradas e enquanto a gente não tiver informação oficial, a gente espera demais detalhes e daqui a pouco passa a dar mais informações para vocês. Helicóptero Águia aqui em São Paulo está onde, ô Garrafa? Região de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, por um trabalho de resgate aí, da Atena. Trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, um acidente envolvendo duas motos na Zona Sul de São Paulo. Operação também do Garradope aqui em São Paulo. Onde é essa operação, Felipe Garrafa? Na Zona Norte de São Paulo acontece essa operação agora, porque um pouco mais cedo um carro foi roubado e informação da inteligência da polícia é que ele está numa comunidade aí próxima. E o Garradope foi acionado para dar o bote da Atena. No viaduto do gasômetro, um carro roubado, bateu um daqueles blocos e jogou esse bloco lá embaixo. Desses blocos estão botando para impedir roubo de fio aqui nas calçadas em São Paulo. Esse bloco foi jogado lá embaixo, caiu em cima de uma pessoa e matou. É isso mesmo, ô Garrafa? As regiões mais movimentadas de São Paulo, no bairro do Brás da Atena, caiu ali um muro sobre a cabeça dessa pessoa e com isso acabou a pessoa, acabou não resistindo e morreu ali no local da Atena. A quadrilha Pix, gerente de banco, foi sequestrado hoje e agredido no cativeiro. Ele foi salvo, acho que de dentro do porta-malas de um carro e três bandidos perigosíssimos que organizam a quadrilha Pix foram detidos também pelo Garradope. Eu falei com o Nico hoje de manhã e o Marcelo fez a reportagem. Põe na tela o Latino. A vítima, um gerente de banco de 55 anos, passou três horas refém da quadrilha. O cativeiro era nesta casa, moradia de um dos integrantes do bando na periferia de Osasco, Grande São Paulo. O gerente passou o tempo todo sentado no chão de um dos cômodos do imóvel, vigiado por homens armados. Enquanto isso, outros criminosos invadiam as contas bancárias da vítima na tentativa de fazer transferências via Pix. Eles vêm em cima disso, seco, Pix, Pix, Pix. Só que o azar deles é que meu limite era baixo. Eu já, como funcionário, meu limite eu deixei baixo. Até no sequestro aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta. Segundo a polícia, o gerente estava em casa e tinha ido até o quintal quando foi abordado por bandidos armados que já estavam no local e o levaram para o interior do imóvel. Pediu a chave, abriu o portão, entrou mais duas pessoas e aí fizeram, bagunçaram tudo para achar algum valor, alguma coisa. Na residência do gerente, os bandidos roubaram roupas, eletrônicos e também chegaram a fazer transferências. O que era para ser um roubo à residência, virou um sequestro. A quadrilha colocou o refém no carro dele e seguiu até o cativeiro. Foram três horas de ameaças e agressões. Devido à quantidade de acesso, bloqueou o acesso lá e pediu a senha. E aí eu não lembrava, no nervosismo eu não lembrava. E aí? Aí chegaram a dar uma coronhada. A vítima só foi salva graças ao setor de segurança do banco que estranhou a intensa tentativa de movimentação financeira na conta do gerente e avisou a divisão anti-sequestro do DOP. Policiais da terceira delegacia passaram a monitorar os passos da quadrilha e chegaram até o carro do gerente. Na sequência, ao cativeiro, dentro de uma comunidade no Jardim Conceição, periferia de Osasco. O helicóptero pelicano da Polícia Civil deu apoio. O refém só foi libertado graças à rápida ação da divisão... É, continuamos com informações de Minas Gerais, o sinal foi interrompido, agora as imagens aí com acidente com o avião da cantora Barília Mendonça. O avião caiu por volta de 15h30 aí na Serra da Pedade e Cachoeira da Pedade, perto de Caratinga, há mais ou menos uma hora e meia de Belo Horizonte. As nossas equipes de reportagem estão chegando no local. As últimas informações do Felipe Garrafa. Datena, estou em contato nesse momento com o capitão Jefferson da Polícia Militar. O sinal dele ali está muito ruim, a gente está tentando colocá-lo no ar, mas a informação não é animadora, não é das melhores. Segundo esse capitão Jefferson da Polícia Militar, tem pessoas ainda dentro do avião. Teriam pessoas dentro do avião e é preocupante a situação pelo local de difícil acesso. já é a confirmação, segundo a Polícia Militar, segundo a Polícia Militar a confirmação, o avião é da equipe da Marília Mendonça, a assessora dela confirma que a cantora estava dentro do avião e o relato do capitão Jefferson da APM é que de fato é de difícil acesso e tem gente lá dentro ainda, Datena. Olha, as informações elas são desencontradas, são informações que chegam e a gente vai atualizando para você. O local é de acesso até de não muita dificuldade. O Corpo de Bombeiros está acostumado a agir nessa região para resgatar pessoas que às vezes são pegas dentro daquelas cabeças de água, aquela enchente que vem de uma vez e leva pessoas pela cachoeira. O avião ele caiu em cima exatamente de uma dessas cachoeiras, é um local muito bonito e a fuselagem dele parece inteira preservada ali, é o que é mais importante, mas as informações são desencontradas. A princípio que a cantora Marília Mendonça estaria bem, mas ninguém falava nada do resto da tripulação. Agora já a informação de que tem um homem morto lá dentro e tem gente dentro do avião ainda. Não se tem a informação se a Marília foi retirada da fuselagem do avião ou não. Ainda não há essa informação. Essa imagem é ao vivo do site do super canal do garoto Lucas, que está tramitando ali do local. Veja as imagens. São imagens agora ao vivo. É por isso que eu voltei com a transmissão. Imagens ao vivo. Informação da conta de que uma pessoa teria morrido na queda do avião. As outras eu não sei o estado geral das vítimas. Só a da Marília Mendonça a informação de que ela estaria bem. Mas bem como eu também não sei. Não teria ferimentos sérios. O corpo de bombeiros estaria resgatando pessoas de dentro do avião ainda. As macas estão colocadas em outro ponto. O menino Lucas aí do super canal está procurando se posicionar o melhor possível. Essa é a melhor imagem. A única imagem que tem ali do local. Porque até as equipes de televisão foram pegas de surpresa. E demora um pouco para chegar no local. Essa imagem é ao vivo. E a gente está vendo o corpo de bombeiros trabalhando ali. Nós conseguimos contato com a polícia local. Mas até agora não há confirmação de nada definitivo. Uma informação que surge mas que surge com muita força é de que pelo menos uma pessoa ou um homem teria morrido na queda do avião. O corpo de bombeiros tem dificuldade ali porque são pedras escorregadias. É cachoeira né. E aquilo vira um sabão. Então primeiro escoraram o avião. Seguraram o avião para que a correnteza que era mais forte e agora diminuiu um pouquinho. Não levasse o avião para baixo. Não deixasse o avião cair ali na cachoeira. Eles estão ainda escorando o avião. Eu tenho impressão que agora vão tirar pessoas ali de dentro. Vão começar a tirar pessoas ali de dentro. O homem do corpo de bombeiros já está na porta do avião. Acredito que tem alguém do corpo de bombeiros lá dentro. Eu queria ter uma visão de raio-x através desse galinho que tem aqui para poder ver o trabalho realizado ali. Talvez mais a distância eu consiga enxergar melhor. Se a foto atrapalhar, tira a foto daí. Mas parece que estão tirando já uma pessoa ali de dentro. Acho que estão resgatando uma pessoa nesse momento sendo feito o resgate e não tirou a imagem no momento do resgate ali. Vamos ver. É que está difícil para ele transmitir também. É do super canal ali. Tem várias pessoas no local e ali acho que vai ser retirada uma pessoa. Eu vi alguns pranchões que eles teriam descido até o avião. Confesso que talvez você em casa esteja vendo melhor que eu a imagem, mas essa é a imagem que nós temos aqui na tela do Brasil Urgente. São imagens ao vivo, direto de Caratinga, a mais ou menos uma hora e meia de Belo Horizonte. Bombeiros locais estão agindo aí. Tem a impressão que parte dos homens do Corpo de Bombeiros é de Minas Gerais. Corpo de Bombeiros que trabalha com uma capacidade enorme. A gente teve Brumadinho e Mariana, acidentes terríveis na região, em que o Corpo de Bombeiros mostrou ter uma capacidade enorme de recuperar vítimas em condições difíceis. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que representam os soldados da vida, é um Corpo de Bombeiros muito capaz, com muita habilidade, tem equipamentos, tem helicópteros. Olha o pranchão ali. Eu tenho a impressão que agora, com esse pranchão, eles devem retirar uma das vítimas do avião. A qualquer momento, uma das vítimas deve ser retirada do avião. Por enquanto, informações iniciais. Poderia ter uma pessoa morta e seria um homem. Não sei se o piloto ou alguém do staff da cantora Marília Mendonça. A outra informação é que a Marília Mendonça estaria bem. Agora, o pranchão vai ser colocado ali, é aquela prancha amarela, para que a vítima seja retirada. A vítima seja retirada. Alguns pertences estão sendo jogados ali. O Corpo de Bombeiros já se aproxima com o pranchão. Tem um homem ali sendo escorado por outro do Corpo de Bombeiros, para que ele possa retirar uma das vítimas ali. Acredito até que tenha gente do Corpo de Bombeiros dentro do avião. Acredito até que haja pessoas do Corpo de Bombeiros dentro do avião. Veja as imagens ao vivo aqui na tela da Band. É o super canal do garoto Lucas, transmitindo ali do local. São essas as únicas imagens que nós temos no local. O Corpo de Bombeiros já chegou, já teve acesso à aeronave. Ah, parece fácil, mas é muito difícil. Porque o avião caiu, encaixou na Cachoeira da Pedade, perto da cidade de Caratinga, a menos de duas horas de Belo Horizonte. Tira os outros vídeos daqui que me atrapalham. Tira os outros vídeos daqui que me atrapalham. Pode deixar em black, inclusive, o monitor. O Corpo de Bombeiros está exatamente na porta do avião ali. Está na porta do avião para tentar o resgate. Exatamente na porta do avião para tentar o resgate. É escorado por cordas o avião para que ele não caia a Cachoeira abaixo. Você está vendo ali, até o menino mostrou. Para que a aeronave não seja arrastada e aí seria realmente uma tragédia. Se fosse arrastada a aeronave, não acredito que seja. Porque ela encaixou ali nessas pedras em que pese a correnteza por baixo. Não há, pelo menos a princípio, eu não estou vendo deslocamento do avião. Não estou vendo possibilidade de deslocamento do avião. Ele deve ficar aí mesmo. Pelo peso que ele está encaixado ali, ele deve permanecer ali mesmo. Desse momento, acho que vão resgatar a primeira pessoa com o pranchão. Está colocado ali do lado, olha. Acho que vão resgatar a primeira pessoa ali, olha. É um momento importante do resgate. Esse é o menino que está transmitindo do local, é o Lucas. Tem áudio dele aí ou não? Tem áudio do menino? É o menino que está transmitindo lá do local o avião no momento em que o resgate está sendo feito. Vamos ouvir. A equipe também está aqui no local trazendo os detalhes para você que está acompanhando. Estamos ao vivo, agora 5 horas e 18 minutos, mas uma vítima sendo resgatada. Vamos acompanhar. Não sabemos os nomes das vítimas. São informações que estão sendo apuradas. As imagens do avião e as informações vão ficando muito ruins, viu? As informações vão mudando. É a transmissão ao vivo. Aí você sabe que transmissão ao vivo, você sabe como é que é, né? É... É... Tramissão ao vivo. Eu estou tentando ligações aqui. Estou tentando ligações, mas é... Fica difícil. Um momento como esse, você tentar essas ligações. Estou tentando ligação com alguém de lá. Mas as informações vão ficando ruins. É... Porque parece que há mais pessoas em estado mais grave ou então até mortas. É... É... Eu estou tentando me comunicar com pessoas que estariam ali no local. É... É difícil o cara atender agora porque o cara está no meio da operação. É... E é difícil apresentar o programa e também ligar para as pessoas, né? Eu estou ligando para o capitão que está ali e para um capitão que está ali para ter essas informações imediatamente. É... O latino, assim que o sinal ficar ruim, você põe sempre a imagem do avião lá, hein? Põe sempre a imagem do avião lá. É... Porque a qualquer momento as pessoas podem ser retiradas de dentro do avião. O corpo de bombeiro já teve acesso, pelas informações que eu recebi aqui, ao avião. É... Resta saber se de fato essas informações que inicialmente estavam em conta de que não havia gente ferida com gravidade, elas vão mudando. O... O Garrafa, é melhor você tentar por aí, porque por aqui não dá eu apresentar o programa e falar com o capitão ao mesmo tempo. Não dá. É... Mesmo porque ele não está atendendo, ele está no meio da operação. então fica difícil pra gente ligar daqui eu até que tentei, mas fica difícil vou tentar de novo enquanto você passa as últimas informações que você recebeu do capitão Jefferson aí, pois dá uma garrafa informações do local da Atena da Polícia Militar são informações ainda mais preocupantes que teria mais de uma pessoa ainda dentro da aeronave a confirmação direto do local com o repórter que está transmitindo essas imagens confirma uma pessoa morta, um homem, além disso parece que tem mais gente dentro do avião, o que esvazia por enquanto o que disse a assessora da Marília Mendonça dizendo que todos saíram e que todos estão bem, seriam cinco pessoas ao todo dentro da aeronave e já não tem mais a confirmação de que todos deixaram o avião tem mais gente ainda dentro do avião, sendo um homem um homem que já saiu, já foi retirado sem vida, e essa é a maior preocupação, Marília Mendonça deixou agora em a pouco, agora a pouco o aeroporto em Goiânia e tinha como destino essa cidade em Minas Gerais, onde hoje mesmo ela iria fazer uma apresentação e ia realizar um show da Atena Eu tentei de todas as formas falar com o capitão que está aí no local capitão Jefferson mas ele é da Polícia Militar está ajudando no trabalho com o Corpo de Bombeiros e infelizmente ele não atendeu, eu tentei falar com ele mas ele não atendeu também não entra no contato direto não dá nem para passar mensagem você passou mensagem para ele se não passou, passa o Garrafa, passa a mensagem porque é o único jeito da gente tentar falar com ele você está vendo as imagens aí da tentativa de resgate agora não se sabe mais quantas pessoas estão em estado grave quem teria morrido e quem teria sobrevivido as informações iniciais que chegaram pela assessoria da cantora é de que ninguém estaria ferido com gravidade mas há confirmação não digo confirmação mas há você viu o Corpo de Bombeiros escorregando ali o terreno é difícil demais de trabalhar há informação de que pelo menos uma pessoa morreu e que mais duas outras pessoas ou estariam gravemente feridas ou estariam mortas mesmo não dá para a gente confirmar isso porque não estamos lá no local você está vendo que o Corpo de Bombeiros já tem acesso ao interior da aeronave eu estou mandando uma mensagem aqui para o capitão que está aí no local e perguntando se ele podia me atender vamos ver se ele consegue me atender é claro que com o Corpo de Bombeiros fica difícil a gente falar porque o Corpo de Bombeiros está trabalhando ali mas tem muita gente dando apoio com quem a gente pode tentar contato a pessoa não está nem visualizando as mensagens que a gente está mandando mas o Corpo de Bombeiros já teve acesso à aeronave e à medida que vai passando o tempo as informações vão ficando piores vão tendo mais informações na realidade desencontradas e queda de avião é queda de avião queda de avião qualquer acidente mas queda de avião é muito complicado porque a tendência é que na verdade as notícias piorem você fala uma vítima duas vítimas três vítimas quatro vítimas tinha quatro dentro do avião e de repente não tem ninguém ferido já tem uma pessoa ferida depois a notícia de que tem uma pessoa morta e depois a notícia de que possa haver mais vítimas sem vida dentro do avião não tivemos mais contato com a assessoria da cantora Marília Mendonça e pela informação inicial dizia que ela estava bem a aeronave teve um choque forte é uma aeronave que tem uma estrutura resistente mas foi um choque forte em pedra não foi em terra nem nada foi em pedra foi em rocha pura então o impacto deve ter sido violento aí independente da velocidade que ele chegou ao solo esse avião tem característica até de ser em voo planado se tiver com os motores desligados mas mesmo assim o impacto foi forte deu para perceber que o impacto foi forte o corpo de bombeiros tem dificuldade em atuar porque é rocha com água e aí escorrega para caramba e o medo que existe é que se existe alguém vivo ali dentro e deve ter é que a aeronave se desloque e seja levada pela correnteza cachoeira abaixo esse é o perigo esse é o perigo que existe mas pelo que eu vi até agora não houve nenhum movimento do avião e os homens do corpo de bombeiros estão escolando muitos deles no MUC ali ó segurando a aeronave na corda dá para perceber segurando pelo cabo ali a aeronave a informação última informação que nós temos não é das melhores não é que poderia haver mais de uma pessoa ferida com gravidade e talvez até morta uma pessoa teria entrado numa situação muito difícil em parada cardiorrespiratória mas são informações que a gente espera que não se confirmem a gente sempre espera o melhor só que como a gente não tem ninguém no local aí que possa transmitir a não ser o menino Lucas do super canal que passou essas informações e aquele rapaz o Miguel você não conseguiu falar com ele né o Garrafa tentando o sinal ali parece ruim mesmo o problema de sinal por conta justamente está numa região de cachoeira de parque a gente está tentando contato também direto do local o contato até você consegue mas tem pessoas que estão ali trabalhando que não vão te atender eu vou continuar insistindo aqui quem sabe a pessoa atenda e possa me dar mais ou menos um panorama exato do local os nossos repórteres estão já quase que chegando porque o acidente foi recente foi por volta de três e meia da tarde que o avião infelizmente caiu nesse ponto da cachoeira da Pedade da Serra da Pedade em Minas Gerais ele saiu de Goiânia tem o momento do embarque da Marília Mendonça toda feliz da vida porque na verdade depois da pandemia os shows estão voltando é uma notícia ótima para não só os grandes cantores mas para músicos que passam uma dificuldade muito grande nesse período para os fãs que vão ter oportunidade mais uma vez de ter contato com seus ídolos mas infelizmente também com o número de viagens a tendência de que aconteçam acidentes é realmente o capitão com quem eu poderia falar não está atendendo ali do local o Luciano está comigo ainda o Luciano teria mais informações de Minas Gerais daqui a pouquinho o Luciano mais informações de Minas Gerais e os nossos repórteres chegando aí da Cachoeira da Pedade trabalho de extrema dificuldade de extrema dificuldade por parte do Corpo de Bombeiros tão logo chegam as informações novas eu vou passando para você todas as informações iniciais ficam em xeque agora porque a própria assessora da Marília Mendonça diz que ela e que todos a bordo estavam bem depois as informações foram completamente desencontradas e da contrabão da história das primeiras informações que a gente recebe o que que a gente gostaria de verdade a gente gostaria de verdade que as informações positivas se confirmassem não é bem o que está acontecendo na realidade não é bem o que está acontecendo infelizmente parece que a coisa foi muito mais grave do que se poderia prever quando me disseram queda de avião a primeira coisa que eu perguntei há sobreviventes um ponto positivo é que não houve incêndio houve um princípio de incêndio foi logo controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela força das águas ali o avião não pegou fogo isso já foi pelo menos uma perspectiva de que poderia haver sobreviventes teve mais contato com a assessoria da cantora ou garrafa acabamos de ter sim o Adriel Trevisori acabou de conversar também com a Silvia assessora da Marília Mendonça ela disse que estava impossível conversar no ar com a gente Datena com você e ela disse o seguinte que a situação é extremamente delicada e que ela estava chorando muito a assessora estava chorando muito no telefone agora com a nossa produção Datena então a situação permanece ainda extremamente preocupante olha se a assessora está chorando muito a assessora da Marília Mendonça está chorando muito com a nossa produção no telefone é porque a notícia que ela recebeu não é boa e vai batendo com na realidade as nossas informações aqui vamos restabelecer o contato com o Luciano lá em Minas Gerais o mais rápido possível aí a gente vai tentando contatar as pessoas aí da região o Garrafa é muito bom para isso já o Adriel o pessoal todo aí mas até agora tivemos informações ótimas no começo de que a Marília estava bem que os tripulantes estavam bem que membros do staff dela estariam bem a informação inicial que havia um copiloto e um piloto além de duas pessoas do staff dela e mais a Marília e que todos estariam bem depois chegou uma informação de que tinha uma pessoa extremamente ferida e aí a notícia como desses acidentes só vai piorando a notícia só vai piorando é de que um homem teria entrado em óbito teria morrido um homem depois mais duas pessoas mortas e agora não sei qual é a última informação que chegou mas não é bom o quadro que a gente está observando essa transmissão é feita ao vivo pelo super canal do Lucas que está ali no local e a única referência que tem e também tem o nosso Miguel que está lá perto da aeronave o Miguel que é da rádio de Caratinga e pode me passar as informações e o Miguel tinha razão ele não sabia quem é que estava lá dentro mas é a equipe da cantora Marília Mendonça mais o piloto dessa empresa contratada para o transporte da cantora e sua equipe e parece que as notícias aí do local não são boas o Miguel fala do local por gentileza Miguel fique à vontade aí Miguel Boa tarde de novo boa tarde a todos que é que é tão emocional fala diretamente que na zona rural de Perágio de Caratinga no Vale do Rio Doce onde infelizmente ocorreu essa tragédia a queda olha vamos restabelecer um contato com o Miguel ele disse que um corpo foi identificado as informações é que todas as pessoas estariam dentro do avião e que não haveria sobreviventes essas são as informações que chegam pelas redes sociais mas chegam pelas redes sociais e não pelos canais oficiais vamos esperar o corpo teria sido identificado tão logo a gente restabeleça a ligação com o Miguel você vê que é difícil você falar com as pessoas lá eu estou tentando contato com o capitão Jefferson aqui realmente o sinal é muito ruim mas que um corpo já teria sido identificado pelo menos um corpo já teria sido identificado a aeronave está sendo escorada pelos homens do corpo de bombeiros no braço está sendo escorada pelos homens do corpo de bombeiros no braço e as amarras feitas em tocos que tem ali para impedir que o avião seja levado pelas águas o avião continua ali em cima da cachoeira olha lá continua em cima da cachoeira da pedade na região da serra perto de Caratinga estamos tentando refazer a ligação com o Miguel que é o nosso único contato que nós temos lá está difícil né o Garrafa está difícil o contato aí nós estamos tentando e vocês podem ir passando a informação de como está o sinal ao vivo de como nós podemos passar essas imagens o Luciano voltou as imagens todas aí eu latindo sempre a imagem base do avião se possível na tela inteira se possível na tela inteira por gentileza na tela inteira porque não dá para ler a rede social ali o que tiver na rede social o Garrafa está procurando o Adriel está procurando a nossa equipe está procurando o Luciano as informações não são das melhores não pelo menos nas redes sociais informam que não há sobreviventes no avião agora a gente tem que esperar a informação oficial por parte do corpo de bombeiros e que todos ainda estariam dentro do avião que nenhum corpo tinha sido resgatado apesar de que o Miguel havia informado antes de cair a linha que um corpo já tinha sido identificado nesse acidente que aconteceu às três e meia da tarde em Caratinga pois não Luciano na Atena é um momento de muita aflição as informações realmente que vão chegando para a gente são as piores neste momento as informações de que neste momento não há sobreviventes mas são informações da Atena até falo com cautela porque são extraoficiais a gente espera as informações do corpo de bombeiros mas informações de pessoas que estão no local pessoas até de órgãos oficiais extraoficialmente falando são as piores as informações que vão chegando na nossa central de apurações a gente aguarda por mais notícias recebemos uma primeira notícia de que estava todo mundo bem mas com o passar do tempo as informações foram piorando viu da Atena a gente está tentando apurar mais situações do local também para trazer durante a programação aqui no programa Bom, além do super canal do menino pessoas já começam a passar informações aí na rede social tem mais pessoas com telefone celular ali pessoas da cidade que foram até o local e que infelizmente começam a transmitir imagens da da pior qualidade que a gente não queria transmitir mesmo é muito triste o que nós estamos observando agora aí na Serra da Pedade na Cachoeira da Pedade na região do Parque de Caratinga uma região muito bonita essa última informação que eu recebi aqui é do Schneider está na rede social Marília Mendonça estava acompanhada do seu produtor Henrique Bahia que trabalhava com Cristiano Araújo até a morte do cantor o próprio profissional compartilhou vídeos com o artista embarcando da aeronave e foi a informação confirmada pela assessoria de imprensa da cantora tem um momento em que ela entrava nesse avião aí no aeroporto de Goiânia tem um momento em que ela estava entrando no avião no aeroporto de Goiânia ela estava embarcando feliz da vida com o seu violãozinho do lado e logo depois três e meia da tarde essa notícia muito triste aí infelizmente infelizmente que o avião em que estava Marília Mendonça estava próxima do destino caiu aí na Cachoeira da Piedade você vê que a esperança que a gente tem é sempre a esperança mesmo é sempre o lado mais positivo quando você vê pelo menos a fuselagem do avião preservada e que não pegou fogo você fica acreditando que ainda tem gente viva lá dentro que vai dar tudo certo mas com essa imagem do lado de cá do avião você percebe que o impacto foi violento chegou a partir a fuselagem do avião perto ali da da cauda e que a batida ali foi enorme a batida foi violenta o corpo de bombeiros informou a última nota oficial do corpo de bombeiros que por volta de três e meia da tarde o chamado para atender ocorrência de queda de aeronave em piedade de caratinga em curso d'água próximo acesso da BR-474 segundo a informação haveria duas pessoas no interior da aeronave isso foi lá atrás a confirmação de que há mais gente lá dentro e que não teria sobreviventes alguém aí teve contato com o corpo de bombeiros em Belo Horizonte hein o Luciano direto de Minas Datena a gente o tempo todo tentando entrar em contato com o corpo de bombeiros que está lá no local com um grande efetivo mas as informações oficiais o corpo de bombeiros ainda não trouxe para a gente apenas aquelas iniciais da hora do acidente como foi o local sobre vítimas quantas pessoas estavam no avião o corpo de bombeiros a tal momento não oficializou nada viu Datena não há informação oficial por parte do corpo de bombeiros e a razão é muito simples a razão é absolutamente simples o corpo de bombeiros está lá trabalhando está resgatando vidas aí é o que parece é um corpo coberto aí é o que parece é um corpo coberto ali é o que parece é um corpo coberto e do lado tem aquele caixão para ser colocado o corpo veja aí a imagem de que está confirmada pelo menos uma morte aí no local está confirmada pelo menos uma morte no local ali eles manuseando o caixão e uma das vítimas realmente morreu e a informação é mais triste é que não há sobreviventes a informação é que não há sobreviventes agora dizia-se que não tinha ninguém ferido com gravidade agora a gente já viu um corpo que foi retirado de dentro da aeronave não há informação ainda sobre a morte ou não da cantora Marília Mendonça nem ferimentos o principal agora é estar atento ao trabalho do corpo de bombeiros que vai retirando as pessoas de dentro da aeronave e rezar por um milagre de que saia alguém vivo daí os fãs estão já em choque os fãs da Marília Mendonça mas ainda há esperança vamos esperar que alguma coisa positiva aconteça infelizmente a pior imagem até agora que o latino vai colocar do lado esquerdo ou do lado que ele quiser é que um corpo está colocado ali o que indica que uma pessoa realmente morreu a informação inicial de que havia um homem morto cadê aquela imagem que tem o corpo ali sendo colocado no caixão pelos homens do corpo de bombeiros deve estar na mão do vando e do latino infelizmente está confirmada uma morte com o corpo sendo colocado no caixão infelizmente há confirmação de pelo menos uma morte é isso Felipe Garrafa é isso sim já tem a confirmação de uma morte um outro corpo foi retirado da aeronave são várias informações que estão chegando a todo momento a gente tem a informação que tem mais gente dentro da aeronave da Atena olha infelizmente tem um caixão ali do lado que confirma que pelo menos olha pelo menos uma pessoa está morta pelo menos uma pessoa está morta inicialmente se dizia que não havia ninguém morto e que estava todo mundo bem com ferimentos leves agora já há confirmação de uma pessoa morta aqui tela grande por gentileza tela grande do jeito que está aí latino você está vendo ali um corpo coberto e um caixão ali do lado no lugar daqueles pranchões você vê um corpo coberto que indica que pelo menos uma pessoa morreu as informações são mais graves do que essa que além dessa pessoa morta diz que não haveria sobreviventes a bordo da aeronave a princípio quando eu dava a esperança de que nem a Marília isso baseado na informação da assessora dela que obviamente não queria acreditar numa realidade pior a assessora sempre quer acreditar que estivesse tudo bem mas a princípio a gente dizia se o corpo de bombeiros está trabalhando ali para chegar até a aeronave por que que ninguém sai da aeronave se não tem ninguém ferido com gravidade é a principal questão logo depois a confirmação de que havia uma pessoa em óbito uma pessoa tinha morrido e agora o caixão colocado ali do lado eu não sei se um ou mais de um eu não sei se um ou mais de um eu estou vendo pelo menos dois caixões ali não sei se aquele é a tampa do outro ou se é outro caixão confesso que a distância não dá para você ter essas informações precisaria de uma confirmação ali no local ao que tudo parece esse aqui mesmo né o latino você que está mais próximo aí parece ser um saco em que tem uma pessoa colocada aqui dentro é o que parece o caixão estaria aqui isso aqui seria a tampa do caixão espero que sim e não outro caixão mas as notícias não são as melhores possíveis não o acidente aconteceu por volta de três e meia da tarde e infelizmente parece ter levado a vida de todo mundo a bordo infelizmente parece que as pessoas não sobreviveram a cantora Marília Mendonça mais dois produtores e o piloto pelo menos o piloto pelo menos olha é muito triste a notícia que a gente nunca queria dar e esperemos que alguma coisa mude para melhor mas em acidente e principalmente acidente de avião é natural que as notícias pelo contrário só piorem né segundo as informações últimas informações ela estava com o produtor Henrique Bahia que trabalhava com o Cristiano Araújo e foi ele quem compartilhou as imagens dela embarcando nesse avião em Goiânia em Goiânia Caratinga de Piedade é a cidade próxima daí bem do lado fica ao lado de uma BR essa cachoeira não é de tão difícil acesso assim não é é muito triste muito triste muito triste aqui o que que é o Felipe Garrafa está aqui no meu whatsapp o que hein bom o corpo de bombeiros de Minas Gerais informa que nessa sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte modelo Bit Aircraft na zona rural de Piedade Caratinga o comando confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais é a notícia que a gente não queria dar de jeito nenhum parece que ninguém sobreviveu ao acidente e que a Marília Mendonça realmente morreu é nota oficial agora é nota oficial já não é mais notícia desencontrada que chega do local morreu a cantora Marília Mendonça nesse acidente fatal com a aeronave que ela pegou em Goiânia e que iria apresentar show em Minas Gerais a gente fica muito chocado não por ser uma cantora só da maior qualidade de jovem e das mais promissoras e fantástica artista a gente fica chocado por uma jovem perder a vida uma jovem de muito talento mas todos os ocupantes da aeronave o corpo de bombeiros não confirma quantos integrantes estavam a bordo a informação que nós temos é que ela mais o produtor mais uma outra pessoa o piloto pelo menos também estaria a bordo e que não haveria sobreviventes então a nota oficial do corpo de bombeiros é que o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais informa que ocorreu queda da aeronave de pequeno porte modelo beach aircraft da zona rural de piedade de Caratinga o comando confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais ao que parece não tem nenhum sobrevivente e infelizmente a cantora Marília Mendonça morreu Marília Mendonça perdeu a vida nesse acidente fatal nota confirmada por parte do corpo de bombeiros olha momentos como esse a gente que é pago para falar não tem mais nem vontade de falar são no mínimo cinco pessoas que morreram acredito que a maioria de jovens e uma jovem muito promissora uma cantora muito promissora para a música popular brasileira para a música brasileira sertaneja brasileira e e para o mundo ela ganhou um grêmio latino para a América Latina mas o pior é a mãe que deixa o filho o pior são os filhos que ficam os irmãos e parentes de todos eles o pior é que parece mesmo não haver sobreviventes inicialmente se divulgou a notícia de que poderia ter duas pessoas a bordo da aeronave havia mais do que isso pelo menos quatro pessoas e está morta a cantora Marília Mendonça que tem uma carreira brilhante que teve uma carreira impressionante mas infelizmente perde a vida nesse acidente que aconteceu por volta de três e meia da tarde na cachoeira da Piedade havia informações diferentes diziam que as vítimas tinham sido levadas para o hospital e que estavam bem mas essa nota do corpo de bombeiros veio confirmar a morte de Marília Mendonça que nasceu no dia 22 de julho de 1995 compositora uma das melhores cantora uma das melhores instrumentalista nos nomes de maior repercussão e influência na música nacional Marília Mendonça ela ganhou o prêmio Grammy da América Latina álbum que lhe rendeu uma certificação de disco de tripla platina com 240 mil cópias vendidas melhor álbum de música sertaneja do Grammy latino meu Deus hein que notícia inesperadamente triste e lamentável é um momento que ela tadinha feliz da vida iria embarcar no avião com o seu avião lá nozinho do lado foi o produtor que trabalhava com o Cristiano Araújo que mostrou aquelas imagens ali que tristeza hein que tristeza não sei quanto tempo de voar aí já dentro do avião fazendo refeição e devia estar próxima do local do aeroporto de Ubaporanga onde a aeronave deveria pousar dentro de pouco tempo né o Felipe Garrafa ia pousar nos próximos minutos já estava na cidade era um voo curto um trajeto curto e agora a confirmação por isso justifica-se agora da Atena a assessora não conversa agora há pouco com a nossa produção ela estava chorando muito ela estava chorando muito e também o policial o capitão Jefferson da polícia militar ele também trazia extra oficialmente esta informação e agora a confirmação pelos bombeiros da Atena é de uma tristeza enorme a rede social está quebrada está estourando e triste para caramba com milhões de fãs que ela tinha pelo Brasil mas também com a tristeza enorme de todas as pessoas que perderam a vida desse acidente em Minas Gerais um local tão bonito né que está em evidência há muito tempo com as cachoeiras fantásticas que tem aí na região local que é um paraíso mas que hoje foi um ponto final de uma vida de uma pessoa tão jovem de uma garota de um tamanho brilhantismo e de todas as pessoas que estavam com ela e que perderam a vida nesse acidente fatal eu não sei não há informação de sobreviventes na nota do corpo de bombeiros tem mais nota aqui da assessoria de imprensa eu vou pegar mais uma nota da assessoria de imprensa que chega aqui com imenso pesar confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça o seu produtor Henrique Ribeiro o seu tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho do piloto e copiloto do avião os quais iremos preservar os nomes nesse momento o avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga onde Marília teria uma apresentação essa noite de momento são essas as informações que nós temos não há sobreviventes a bordo do avião estão confirmando a morte da Marília a morte do produtor Henrique Ribeiro que foi produtor do Cristiano Araújo do seu tio Abiciele Silveira do copiloto e do piloto do avião cinco pessoas mortas nesse assistente trágico extremamente trágico por essa primeira impressão com a fuselagem do avião a princípio meio que preservada você poderia até pensar que pudesse haver sobreviventes não houve chamas não é? isso que tinha água ali do lado mas não houve explosão nem nada disso havia chance de sobrevivência das pessoas ali dentro tem um outro ângulo do avião que você vê que ele se partiu mesmo aí dá pra ver mas do outro ângulo você vê que ele se partiu e a violência com que ele despencou aí eu não sei se o piloto tentou ainda fazer um pouso forçado numa região mais aberta e aí perdeu a condição de manter o avião no ar e aí o avião caiu de uma vez e bateu com violência em rocha pura ele caiu em cima de pedra da cachoeira e se partiu aí os caixões colocados do lado os corpos ainda estão sendo resgatados mas morreu a cantora Marília Mendonça e todos os ocupantes do avião o tio dela o produtor dela piloto e copiloto é um momento muito triste pra música brasileira um momento muito triste pra todos nós brasileiros a gente tá vendo jovens e pessoas que acompanhavam a Marília e que tem as suas famílias o nosso nossos sentimentos aos milhões de fãs da Marília Mendonça nossos sentimentos mais apertados a família dela e a todos os familiares e todos que perderam a bordo perderam a vida a bordo do avião que despencou por volta de três e meia da tarde no parque da Caratinga na cachoeira da Piedade as palavras começam a faltar num momento como esse porque não há mais muito o que descrever a não ser o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros em resgatar os corpos aí do local um local não é de difícil acesso mas é um local que é muito perigoso pra se trabalhar porque pode se escorregar a qualquer momento a valentia e o heroísmo desses homens do Corpo de Bombeiros homens da Polícia Militar socorrista civis você vê que os homens do Corpo de Bombeiros seguraram o avião no MUC ali fizeram uma marra ancoraram numa árvore num toco maior que tinha ali mas seguraram praticamente no MUC o avião no braço o avião pra que o avião não escorregasse ladeira abaixo aí ficaria difícil o resgate descer alguém tivesse sobrevivido ou então os corpos que estavam dentro do avião tem a impressão que nesse momento acho que todos os corpos foram removidos ou ainda pela instabilidade do local ainda pode estar havendo trabalho pra remoção de mais corpos todos os integrantes os integrantes da tripulação piloto e copiloto e todos os integrantes do staff e a cantora Marília Mendonça morreram a bordo do avião poxa vida viu tava começando o programa quando a Débora me deu a notícia você vai recebendo a notícia aos poucos de que primeiro um avião tinha caído em Minas Gerais ela já sabia que era o avião da Marília Mendonça mas ela não me passou a informação até ter a confirmação depois na sequência nós confirmamos que era o avião da Marília Mendonça mas demos uma notícia boa que a assessora dela disse que ela tava bem pelo menos ela queria acreditar que ela estivesse bem depois infelizmente nas informações oficiais do boletim do corpo de bombeiros a confirmação da morte das pessoas a bordo do avião havia uma dúvida porque a nota do corpo de bombeiros diz que a aeronave caiu por volta de 15 e 30 é uma aeronave de pequeno porte modelo Beach Aircraft na zona rural de Piedade de Caratinga depois confirma que a aeronave transportava a Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais não se sabia se os outros tinham morrido também mas na nota subsequente da assessora da assessoria dela com imenso pesar nós confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça seu produtor Henrique Ribeiro seu tio e assessor Abcieli Silveira Dias filho do piloto e do copiloto do avião os quais iremos preservar os nomes desse momento então não há sobreviventes a bordo as últimas informações já davam conta de que ninguém tinha sobrevivido a gente como assessoria da cantora os fãs da cantora como os parentes das vítimas a gente desde o começo queria acreditar que realmente tivesse alguém vivo ali e que não tivesse nem se machucado era essa a nossa esperança o quadro não era compatível com o nosso otimismo claro que não queda de avião avião cai em cima de pedra claro que não era compatível com o nosso otimismo mas no meio de tantas mortes a gente está perdendo vidas todos os dias aí não tem um momento que a gente não perde uma vida ou por coronavírus são 5 milhões de vidas que nós perdemos no planeta o Brasil é o segundo colocado em termos de vida de vida perdida infelizmente só superado pelos Estados Unidos proporcionalmente é o primeiro que tem mais habitantes nos Estados Unidos 110 milhões de mais habitantes do que no Brasil então o Brasil proporcionalmente foi onde mais morreu gente a gente sofre e chora os nossos mortos cura os nossos feridos mais pessoas que morrem de fome mais pessoas que morrem por vários motivos de falta de segurança pública e daí por diante mas na verdade uma tristeza imensa com a morte da Marília Mendonça que eu repito era uma jovem de um futuro brilhante já de um presente consagrado com milhares de fãs e a morte de mais 4 pessoas no avião de uma tristeza uma sexta-feira que nos causa uma tristeza imensa nos causa uma tristeza enorme muito triste mesmo todos nós do Brasil inteiro prestamos aqui as nossas orações de acordo com a sua religião prestamos as nossas homenagens as pessoas que não acreditam em Deus estão do mesmo jeito chateadas aqueles que não acreditam em Deus mas tem os seus preceitos e bases morais respeitam as leis dos homens não há quem não esteja triste com a morte de um jovem não há quem não esteja triste com a morte de um jovem que tenha talento não há que é como negar que a gente esteja triste que no meio de tantos mortos a Marília se foi e toda a tripulação e mais o tio e o produtor da Marília Mendonça trágica tarde uma sexta-feira que bem poderia ser uma sexta-feira 13 de muito pesar mesmo muito pesar mesmo e que num lugar tão bonito tenha acontecido um acidente tão grave e fatal infelizmente a gente tentou protelar a notícia o máximo possível a gente disse que não ia adiantar nada enquanto não houvesse uma confirmação oficial por parte do corpo de bombeiros esperamos essa confirmação ela veio mas veio da pior forma que a gente podia esperar com a morte não só da Marília mas de todos os ocupantes do avião é um momento de pesar que eu não estou vendo as redes sociais mas tenho certeza absoluta que milhões de pessoas pelo Brasil inteiro e até mundo afora devem estar se movimentando com as suas notas com os seus comentários com os seus stories de pesar pela morte da Marília Mendonça de toda a sua equipe e da tripulação desse pequeno avião que caiu aí três e meia da tarde estava bem próximo do destino iria pousar no aeroporto de Ubupuranga o Baporanga o Garrafa era o aeroporto mais próximo era a informação mais próxima é a informação inicial mesmo que ela ia pousar justamente nessa região é um voo muito curto e há três anos a Marília Mendonça chegou a adiar um show justamente após uma pane num avião e agora ela está fazendo deslocamento curto de Goiânia até essa cidade em Minas Gerais e acabou acontecendo essa tragédia da Tena olha culto ou não agora começam a surgir essas histórias é importante dizer uma coisa é importante você lembrar sempre de como a vida é muito tênue horas atrás ela estava embarcando feliz da vida com toda a sua equipe lá em Goiânia com seu violão do lado e preparada para fazer o que ela mais gosta show isso é um momento em que a gente vai tentando retomar a normalidade depois do flagelo do coronavírus que assolou o mundo inteiro ela entrando no avião com toda a alegria do mundo com o que ela mais gostava de fazer e que obviamente que deixou vários cantores vários artistas vários atores cantores que tinham staffs imensos aí que acompanhavam os seus shows que viviam dos shows desses cantores que alegravam milhões de fãs no Brasil e no mundo quando você vai retomar a normalidade de repente não pela fatalidade do coronavírus mas pela queda do avião você perde a vida a vida você não sabe até quando você vai manter já dizia um filósofo antigo que você nasce para aprender a morrer mas quando há essa separação desse plano a dor é tão grande principalmente por causa de todos esses fatores envolvendo esse acidente com o nome nacional já de fama internacional com o Grammy conquistado com pessoa jovem com essas pessoas que fazem parte do traslado desses cantores famosos cantoras famosas atores e atrizes famosos que se apresentam no Brasil inteiro o Brasil não tem jeito o Brasil é um país de dimensão continental ela iria fazer um show perto de casa por isso era um voo curto mas depois com certeza teria um voo mais longo o Brasil não tem jeito de você cruzar só de ônibus e mesmo assim quando você cruza de ônibus ou de carro há acidentes fatais não foram poucos os artistas que perderam a vida fazendo aquilo que mais gosta e animando tanta gente no Brasil e no mundo inteiro quando você está voltando ao normal infelizmente você perde a vida muito triste muito triste mesmo lamento ter que dar esse tipo de notícia a gente dar notícias aqui que a gente não queria dar a última delas com o acidente aéreo que eu transmiti aqui depois antes daquele de Piracicaba foi da morte de um querido irmão que foi do Ricardo Boechat quando eu estava ali fazendo um lanche e o Simão que era diretor chegou pra mim e falou assim olha o Datena caiu um helicóptero falei mas e aí morreu gente ele falou morreu o Boechat quando ele falou isso falei olha eu não acredito nisso vai checa direito logo depois o Mitri me passava a informação que iria avisar a Verusca da morte do Boechat e foi a maior perda do jornalismo nos últimos nos últimos anos hoje faz tanta falta um cara que fora do ar era mais legal ainda do que era no ar e que hoje faz tanta falta para o jornalismo brasileiro também num acidente aéreo de helicóptero aqui pertinho ah mas ele veio de Campinas para cá de helicóptero em voo curto os acidentes acontecem em percursos mais curtos tanto de carro quanto de avião bicicleta e menos você pode imaginar não é mas que pela questão de mobilidade num país continente como esse que você sabe que você vai fazer uma viagem curta agora mas pela profissão vai ter que fazer uma viagem longa logo depois então você tem que utilizar dos meios mais rápidos infelizmente aconteceu podia ter acontecido se fosse de ônibus ou de carro o destino a Deus pertence a gente não sabe o que vai acontecer na sequência mas que é de uma tristeza enorme é de uma tristeza enorme e não dá para a gente passar por cima disso simplesmente não dá pesar a família da Marília aos fãs da Marília e a todos familiares de quem estava a bordo uma tristeza enorme uma tristeza enorme foi um choque tão violento ali mas tão violento que duvido que eles tenham percebido alguma coisa o corpo desliga imediatamente é difícil perceber talvez não tenha nem sentido dor é o que a gente espera porque a pancada é tão violenta que o corpo naturalmente desliga e é o que eu espero que tenha acontecido que eles não tenham sofrido nessa queda a dor de um acidente porque tem gente que fica presa às ferragens às vezes o avião pega fogo a pessoa morre com o avião incendiando e ainda tem momentos de vida antes de chegar à morte o impacto pelo que eu vi não só nessa imagem aí ainda aparece o avião fragmentado mas uma imagem num contraplano você percebe que a pancada do avião no chão no solo na pedra foi tão violenta mas tão violenta que as pessoas tiveram morte instantânea tiveram morte instantânea eu espero que tenha acontecido isso o melhor seria que tivessem sobrevivido mas pelo menos a morte instantânea a pessoa não sente dor e foi isso que deve ter acontecido porque a pancada foi tão mas tão violenta mas tão violenta foi o que aconteceu com o nosso irmão Boixar que segundo perícia também não sentiu absolutamente nada no momento em que houve aquele acidente terrível com ele o corpo se desliga e quando você vê você já não está mais aqui dentro da minha crença você já acorda em outro lugar mas há de se reverenciar o trabalho dessa menina fantástica pessoas como ela não morrem só passam para outro plano deixam aqui uma obra de pouco tempo mas de tanto sucesso que ela seja reverenciada e lembrada com o nome de sempre tratada com o nome de sempre e é claro que a família sente demais os fãs sentem demais mas ela está acredito que dentro da minha crença no lugar melhor que o nosso mas que corta o coração corta o coração ver um jovem talento perder a vida assim acompanhada do seu tio do seu produtor também um rapaz eu tenho a impressão que eu estive até com ele aqui quando veio o irmão do Cristiano Araújo aqui e os dois piloto e copiloto que estavam na aeronave a todas as famílias os mesmos sentimentos de pesar do grupo bandeirantes de comunicação e de milhões de brasileiros quem é que podia imaginar que você chegasse para fazer um programa com tanta matéria policial com tanta gente sobrevivendo a violência que nós temos pelas ruas a violência de uma pandemia que não acaba nunca que começa a voltar de novo em vários pontos do mundo com tanta gente morta eu mesmo já sofri um infarto tenho seis estentes no coração tenho diabetes gravíssimo tirei um tumor no pâncreas e estou aqui e de repente uma pessoa jovem acompanhada de jovens e de pessoas em perfeito estado físico em fração de segundos perdem a vida num acidente essa é a vida essa infelizmente é a vida a gente sabe quando ela começa mas não sabe quando ela vai terminar por isso que a gente tem que viver dentro dos nossos preceitos de amor de paz de união de enfrentar essa situação que o Brasil está enfrentando ajudar quem você puder ajudar o máximo possível se você puder ajudar não atrapalhar a vida de ninguém tentar estender a mão para os mais necessitados porque você não sabe o que é que vai acontecer com você em fração de segundos em fração de segundos tanto pode ser um acidente como esse que a Marília e toda a sua equipe sofreu com uma veiazinha pequena que você nem nem consegue enxergar a não ser com o auxílio de máquinas de precisão de repente uma veiazinha dessa se rompe em qualquer lugar do seu corpo e você já não está mais aqui mas a dor do acidente é que é terrível eu sobrevivi a doenças mas sempre esperei que fosse sobreviver ao pior agora quem está no ápice da sua vida no ápice da sua carreira quem acompanha essas pessoas sempre muito bem assessorada bem assessoradas essas pessoas o piloto e o copiloto deviam ter uma forma física exemplar para poder pilotar aeronaves o tio devia estar bem o menino que acompanhava estava acostumado com esse tipo de viagem ninguém espera por isso mas quando acontece a dor é tão grande que o nosso coração fica partido como essa aeronave partida em piedade de Caratinga a uma hora e meia de Belo Horizonte no interior lindo das Gerais uma terra de montanhas uma terra de belezas naturais fantásticas de cachoeiras fantásticas e de um povo que como todo brasileiro o que melhor tem nesse país que é um dos países mais belos do mundo é o nosso povo uma tristeza enorme um povo muito religioso uma tristeza enorme assola o Brasil nesse momento aquela história de um silêncio profundo que toma conta de várias cidades do Brasil de um silêncio profundo que apesar do alarde de redes sociais que apesar da notícia tão triste parece que as pessoas já acostumadas e a gente não pode nunca se acostumar com situações tristes como essas em que nós tivemos milhões de mortos 5 milhões de mortos no mundo quase 30 milhões de contaminados só no Brasil quase um milhão de mortos a gente não deve nunca se acostumar com a morte a gente deve fazer o possível para combater a morte e viver a vida se preparando para ela quando ela chegar mas não de forma abrupta como essa aí ninguém está preparado para esse tipo de acidente ninguém está preparado para esse tipo de fissura numa vida tão bacana tão legal gente jovem que a gente quer só o bem e que de repente perde a vida nesse acidente terrível e que não havia outro tipo de possibilidade de acontecer a não ser porque vários fatores convergem para uma tragédia são vários fatores às vezes condições climáticas não parecia ser o problema às vezes condição e parece esse o problema às vezes condição de falha na aeronave mas isso tem órgão competente para investigar mas vários fatores convergem para um acidente até o momento que você vai pegar o carro para chegar até o avião se podia ser um minuto mais um minuto depois então vários fatores convergem para uma tragédia o que eu não costumo contestar é o destino porque eu acho que destino Deus quem traça e eu não contesto o que Deus escreve mas enfim mesmo aqueles que não acreditam em Deus aonde concordar comigo que uma vida tão jovem e talentosa que se perde ao lado de pessoas que ela amava dentro desse avião é uma coisa tão trágica que fica difícil a gente poder até entender e decifrar não é repito para todos que estavam no avião os nossos sentimentos que eles tenham uma passagem melhor possível e os que ficam aqui que vão sentir a dor primeiro os familiares do piloto do copiloto do tio do produtor e da Marília primeiro esses vão sentir muito mais mas os milhões de fãs da Marília Mendonça também que recebam aqui as nossas homenagens porque a tristeza nesse momento ela é profunda ela é profunda o Brasil está calado nesse momento capitão Jefferson eu tentei em contato com o senhor mas o senhor estava no afã de tentar salvar pessoas mas infelizmente infelizmente a fatalidade aconteceu no seu ápice pois não capitão o senhor pode me descrever o que o senhor observou desde o momento em que chegou até a tentativa de tirar alguém com vida do avião capitão infelizmente a informação é essa mesmo haveria um show hoje aqui na cidade de Caratinga e a informação que nós temos é de que a aeronave teria encontrado alguma dificuldade ao pousar o acidente aconteceu que a poucos quilômetros do aeroporto no primeiro momento a aeronave teria tentado uma aterrissagem forçada e acabou colidindo aqui numa região que possui uma cachoeira muitas pedras e a notícia que se tem infelizmente é de que as cinco pessoas que estavam a bordo do avião dentre elas a cantora Maria Mendoza infelizmente vieram a óbito local de dificílimo acesso o resgate está sendo bastante complicado diversas equipes da polícia militar logo chegaram ao local do bombeiro do SAMU pessoas voluntárias alguns médicos então o resgate dos corpos está sendo muito difícil em função do local em que a aeronave se encontra mas três pessoas já foram retiradas e as outras duas pessoas devem ser retiradas também em breve houve dificuldade relatada pelo piloto ao campo de pouso o sinal é bem ruim pedi o senhor por gentileza falar um pouquinho mais alto por favor tá bom o piloto declarou emergência ao chegar ao aeroporto a proximidade do aeroporto essa informação infelizmente nós ainda não possuímos tá ok houve a tentativa do pouso forçado é isso o senhor confirmou antes a princípio sim é uma informação preliminar de algumas pessoas que alegaram que ter presenciado a queda do avião e devido ao local que ser bastante próximo do aeroporto acredito que sim né que talvez por uma falha da aeronave não podemos afirmar isso aí não sabemos a causa do acidente mas que num primeiro momento teria sido sim uma tentativa de pousar mas o local aqui muito íngreme muitas pedras infelizmente o avião acabou colidindo aqui contra o terreno só pra confirmar mais ou menos quantos quilômetros a qual a distância da pista onde o avião caiu aqui pertence a zona rural do município de Caratinga fica entre município de Caratinga e piedade de Caratinga o aeroporto já é aqui num terceiro município de Uba Poranga fica mais ou menos no meio desses três municípios e o local do acidente fica a cerca de três quilômetros do aeroporto talvez menos meu Deus que tragédia que tragédia quantos corpos foram tirados do avião até agora o senhor tem ideia ou não? desculpa não entendi a pergunta quantos corpos já foram retirados do avião o senhor tem ideia? eu tive que sair um pouco das proximidades do local porque de difícil acesso o sinal praticamente inexistente de telefone de internet mas três pessoas já tinham sido retiradas duas pessoas e a terceira pessoa estava sendo resgatada do interior do avião nesse momento o senhor sabe informar se o corpo da Marília estaria dentro do avião ou já teria sido retirado? sim o corpo da cantora infelizmente também estava dentro do avião e já foi retirado é impressionante também como o avião foi escorado para que ele não fosse levado pela correnteza que ele estava na beira da cachoeira inclusive a gente viu militares ali civis tentando segurar o avião no braço e ancorando num toco que tem ali em cima não é capitão? exatamente um trabalho bastante difícil aqui das pessoas que estão auxiliando as equipes da polícia militar do bombeiro militar do SAMU pessoas voluntárias médicos que realmente o avião ele parou no local onde a cachoeira continua com muitas perdas então corre o risco da aeronave continuar descendo então várias cordas foram amarradas no avião então os policiais militares os bombeiros as pessoas ali que estão ali trabalhando elas estão sim com um esforço tremendo segurando a aeronave para que ela não continue estiando cachoeira abaixo capitão desde já agradecendo ao senhor mas pelo que o senhor viu no local o impacto da aeronave direto na pedra rocha pura seria praticamente impossível alguém sobreviver ali não é isso capitão? é a gente na verdade eu não consegui detectar exatamente o ponto da colisão mas o local é conforme o senhor disse mesmo é um local com muita pedra bastante água de difícil acesso é um local de zona rural então infelizmente esses fatores aí contribuíram para essa tragédia capitão é uma tristeza mas vocês fizeram o que podiam os socorristas todos fizeram o que podiam enfim infelizmente não havia mais muito o que fazer a não ser resgatar os corpos já sem vida só uma última pergunta quando vocês chegaram ao local havia ainda alguma pessoa viva ou não a informação é de que todos que estavam a bordo morreram no momento do impacto hein capitão a partir sim a princípio todas as pessoas que estavam a bordo teriam vindo a óbito no momento do impacto a aeronave em razão das avarias que sofreu teve uma dificuldade em abrir a porta da aeronave mas foi um esforço muito rápido realizado pelos policiais militares pelos bombeiros pelo SAMU pelas pessoas que auxiliaram todas as pessoas mas infelizmente no primeiro momento em que o médico teve contato com as pessoas com os corpos que estavam no interior da aeronave já confirmou o óbito de todas as 5 pessoas infelizmente capitão Jefferson muito obrigado é um dia triste para todos nós é um dia triste para o meio artístico mas é um dia triste para outras 4 famílias também das pessoas que estavam a bordo um abraço ao senhor parabéns pelo trabalho de sempre da polícia que tenta salvar vidas de todas as formas ou preservá-las e vocês fizeram o possível o impossível mas o impossível não dá pra fazer obrigado capitão um abraço grande com Deus um abraço então continuamos à disposição com Deus o senhor também é pelo impacto da aeronave do jeito que bateu aeronave é praticamente impossível alguém se salvar dali de um ângulo que a gente estava observando até que você via a preservação ali de parte da fuselagem mas tem um contra ângulo aí uma imagem pequena que tem aí que mostra que a aeronave ela bateu com tanta força que ela rachou em vários pontos tem aqui perto da cauda seguindo a cauda para o meio do avião perto da asa não sei como é que não explodiu esse avião talvez por causa da água porque o combustível fica ali nas asas mas depois que a gente viu a contra imagem num contraponto ali você viu a asa toda arrebentada ali também a fuselagem aqui no meio o choque foi em pedra pura e o pior de tudo que a 3 km apenas 3 km da aproximação do aeroporto a 3 km você vê que quando tem que acontecer acontece mesmo e infelizmente o avião deve ter apresentado avaria mecânica porque não tem outra alternativa se um piloto tivesse passado mal tinha um copiloto a bordo a avaria foi tamanha não sei se havia informação de tempo ruim eu não perguntei o capitão Jefferson mas não havia informação de anomalia climática no local o avião deve ter tido falha mecânica mas isso não compete a nós descobrimos quem tem órgão competente da aeronáutica para fazer essa avaliação não sei também se havia sido notificado ou pedido emergência urgência para pouso por parte do piloto às vezes não deu nem tempo ele já estava visualizando de repente a pista do aeroporto a 3 km quando de repente a aeronave perdeu a sustentabilidade no ar e perdendo a sustentabilidade caiu de uma vez encaixando nessa cachoeira de rocha pura e ali no impacto pelo que diz o capitão e pela impressão que a gente teve de outra imagem de outro ângulo é que realmente as pessoas tenham morrido na hora o que é menos mal eu não sei se a morte boa ou morte ruim mas é menos mal porque a pessoa não deve ter sofrido absolutamente nada foi tudo muito rápido como estava muito perto da pista talvez nem tenha o sentido talvez o piloto sim piloto e copiloto talvez os passageiros não tenham nem sentido o momento da queda porque ele deve ter despencado de uma vez perdeu a sustentabilidade no ar e caiu na rocha pura e aí o impacto é tão grande que o corpo desliga na hora e a pessoa morre na hora sem dor eu espero que isso é o que tenha acontecido infelizmente esperava que o avião tivesse pousado que a Marília fizesse o show e tudo mais mas dos males é o menor a morte foi instantânea e terrível repercussão nas redes sociais aí ô garrafa são muitas são várias tem muitos artistas que estão repercutindo dando entre eles amigos muito famosos como o cantor Sorocaba ele postou agora há pouco ainda em choque perdemos uma pessoa incrível sem sombra de dúvidas uma lenda da nossa música Descanse em Paz Marília Mendonça o Zé Felipe Descanse em Paz Rainha como a gente consegue observar também tem outros artistas se manifestando como por exemplo Bete Goulart Oficial que notícia triste que tragédia sem palavras o Wesley Safadão postou também desejando sentimentos à família César Menotti não deu tempo de matar essa saudade minha irmã e agora fica uma saudade maior ainda você foi embora antes do combinado e as Min Santos que a gente está vendo também que muitos falavam que ela tem a voz parecida até com a Marília Mendonça também mandando as suas condolências à família também da cantora Marília Mendonça da Atena o Rodolfo está me dizendo que ela teve uma participação no Masterchef desse ano teve uma participação no Masterchef desse ano com toda a nossa equipe aqui no Masterchef era uma menina fantástica uma cantora fantástica que lamentavelmente perde a vida no momento em que ela mais crescia eu vi o Sorocaba ali ó a participação dela no Masterchef com o Péricles ali do lado a cantora Marília Mendonça que estava numa fase excepcional da sua carreira a gente via aí vamos ver um trecho da entrevista dela todas as temporadas é de maratonar mesmo assim é verdade então Marília Péricles ó o que eu tenho pra você ah que lindo pode levar pra casa depois? pode né fica tranquila meu hobby é encher o saco de maiara e maraíza é meu hobby Marília oi frito nada minha mãe sempre cozinhou pra mim sempre fez as coisas pra mim pavorante nem no meu casamento porque eu aprendi pelo menos a fritar um mesa pra comer o prato solta menina ela pegou na minha blusa ela me puxou se você for chamar o VAR aí você vai ver que rolou um negócio que estava impedido meu Deus Marília você já tá pra agora o foco tá grande demais então nem se me der uma rasteira eu vou esquecer o ingrediente calma calma manteiga olha deu pra perceber como a Marília sempre foi muito expansiva deu pra notar como a Marília sempre onde chegava ela deixava o ambiente iluminado esse é o grande detalhe ela deixava o ambiente cheio de luz pela voz fantástica que ela tinha pela capacidade incrível que ela tinha de transmitir o seu recado musical pelos milhões de fãs que ela tem no Brasil e no mundo e por ser uma pessoa muito simples de uma origem muito simples e muito simples deu pra perceber a desenvoltura dela ali com a Ana Paula Padrão com o Péricles do lado com todo o staff do Masterchef a gente perde uma figura humana maravilhosa que chegou ao sucesso muito cedo ela com 26 anos de idade já era uma cantora de sucesso com prêmio Grammy com álbum premiado com quase 250 mil cópias vendidas o que não é fácil hoje em dia não é verdade mas é chegando tão cedo ao sucesso com tamanha competência ninguém chega onde chegou a Marília Mendonça se não tivesse a capacidade que sempre teve e que sempre vai ficar lembrada na sua obra infelizmente momentos antes de começar o programa quando a gente recebeu a notícia o acidente aconteceu a gente entrou no ar às 4 horas da tarde às 3 e meia o avião caiu a 3 quilômetros da pista a 3 quilômetros da pista o Luiz Henrique acho que é piloto e está no local Luiz Henrique você me ouve bem porque é difícil o acesso oi Luiz Henrique Oi Datena boa noite boa noite Luiz Henrique você é piloto Luiz Henrique? sou piloto aqui em Caratilha Luiz Henrique o aeroporto é difícil aterrissagem decolagem tem visibilidade boa o clima estava bom hoje como é que estava a situação quando o avião caiu Luiz Henrique? sim Datena a metrologia bem favorável aqui hoje praticamente cavou aqui não tinha nenhuma nebulosidade um dos grandes problemas nossos aqui é esse quando tem nebulosidade mas hoje não era o caso não tinha não olha há relatos desencontrados porque a aproximação já estava em fase final de pouso a 3 km do aeroporto tem alguma fiação tem algum fio de cabo algum cabo de alta tensão ainda local de difícil visibilidade porque as especulações são muitas agora e a órgão para investigar isso mas o que é que se comenta que pode ter ocasionado esse acidente fatal tão perto assim da pista você está mais ou menos desse local do acidente a quantos quilômetros da pista me disseram 3 mas foi o o capitão quem me disse você acha que teria mais condição como piloto e que realiza voos aí com frequência de me dizer a distância que tem o aeroporto e se tinha algum cabo de alta tensão alguma coisa no meio do caminho do aeroporto já que as condições climáticas estavam boas e eu não sei se há relato de problemas por parte do piloto para a torre de controle pois não Luiz Henrique pois é na verdade aqui a gente não tem torre de controle o nosso aeroporto aqui é somente com aproximação visual e realmente tem sim essa torre de alta tensão que passa e ela na verdade ela passa uns 10 quilômetros de distância só que ela está da tenda bem assim na 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 vertigo como é que eu falo no alinhamento da pista sabe ela está assim 10 quilômetros de distância só a gente quando a gente vai girar a base que é a última curva que a gente faz antes de alinhar para pouso né a gente faz essa base antes dessa dessa torre de alta tensão e igual eu falei antes é essa torre de alta tensão que ela não tinha aquelas bolas laranjas quando a gente vem para pouso aqui em Caratinga às vezes a gente faz um procedimento que a gente fala uma aproximação direta às vezes eu estou vindo do sul né eu comunico com as outras aeronaves que eu estou ingressando numa longa final e quando a gente faz isso a gente fica muito atento com essa torre porque já é um lugar ali que você já tem que perder a altitude essa torre da tenda ela deve estar mais ou menos cara uns 2 mil pés sei lá uns 600 metros acima da pista então é um lugar assim que você tem que começar a descer ali você já tem que começar a sua descida o nosso relevo aqui ele não ajuda muito o vento predominante é sempre para pouso nessa cabeceira né que tem esse obstáculo e realmente cara eu falo que se tivesse ali aquelas bolas laranja teria ajudado muito é eu não sei porque que ele fez essa final tão longa do jeito que ele fez porque geralmente quando a gente gira a base igual eu falei a gente gira a base antes meteorologia estava boa porque se tivesse uma camada baixa talvez ele podia a gente fala né vem ciscando debaixo da nuvem ali não foi essa situação também e infelizmente cara né eu estou culpando eu não sou nada não sei não estava lá mas eu sei que se tivesse mesmo essas bolas ali de cenização o cenário podia ser diferente pela proa que ele estava Luiz Henrique pela proa de aproximação você acredita que ele pode ter tido contato com esses fios de alta tensão primeiro para quem não conhece o local esse é um dos maiores motivos de queda de helicóptero principalmente você está voando não nesse horário mas no pôr do sol quando o fio fica invisível já vi inclusive amigo meu morreu em queda de helicóptero em Florianópolis por causa de torno de alta tensão para piloto que é do local o cara já sabe tem as manhas de como pousar você acredita que por esses fatores todos da torre não ter sinalização ela está num plano muito elevado que poderia ser compatível com a aproximação do avião a proa era essa mesmo e ele talvez por essa final tão longa tenha batido dessa torre de alta tensão eu acredito que sim igual eu te falei ela passa bem assim na perpendicular da pista o eixo da pista faz esse ângulo de 90 graus digamos assim com essa torre de alta tensão que tem ali e por ele ter prolongado essa final ele não girou base antes que é como o procedimento que a gente normalmente faz aqui por não conhecer a cidade tudo talvez ele chegou com um pouco de velocidade aí ele tem que drenar essa velocidade para baixar o trem de pouso para configurar o avião para pouso daí talvez ele prolongou por conta disso e depois quando ele girou o básico ele alinhou com a pista eu não sei às vezes ele foi ver alguma coisa ali dentro eu não sei porque ele estava tão baixo também sabe mas é igual eu falei de novo se tivesse essas bolas de sanitização ali eu acredito que não tinha acontecido isso não viu da pena que distância tem o Luiz Henrique que é piloto aí está acostumado a pousar desse aeroporto que distância tem essa afiação de alta tensão essa torre do local que o avião caiu da pena eu acredito que 10 km mais ou menos ou menos não dá menos de 10 linha reta assim você pode pôr aí uns 6 km mais ou menos assim acho que não chega a 10 não da pena você acredita que ele possa ter batido do fio de alta tensão tentado controlar a aeronave caído aí a 3 km da aproximação da pista é isso? eu acho que ele não eu acho que ele não teve controle depois da pena caiu direto foi eu vi um pessoal falando aqui sabe eu vi as pessoas falando que ficou hélice pra trás vi gente falando que ficou o motor pra trás eu falei com um cara da CENIG que é a companhia de energia elétrica aqui ele confirmou pra mim realmente o avião bateu ali no fio tem uma cidade aqui perto que chama Ipanema esse fio de alta tensão leva energia pra lá ele falou Ipanema tá sem energia elétrica o avião realmente bateu lá e assim pelo que eu vi da fuselagem lá o profundor a superfície de comando ali de controle do avião estavam todas lá mas realmente não tinha nenhum dos dois motores no avião não tinha hélice ali na fuselagem se você ver as fotos aí você vai ver que não tinha então provavelmente ele perdeu ali sabe um amigo meu falou que escutou ele dando motor justamente nesse momento parece que assim que ele bateu ele se assustou e tentou dar motor e não sei talvez né o motor tava já tinha sido trincado alguma coisa assim no que ele acelerou acabou de arrancar a hélice eu não sei o que pode ter acontecido só imaginando só né como piloto como piloto você conhece esse é um avião seguro né o King Air sim o King Air é um avião seguro um avião conceituado uma das coisas que a Beatcraft que é a fabricante dele que a gente conhece é a fuselagem dele uma prova tá isso aí um avião sofreu uma queda dessa num terreno desse cheio de pedra e mesmo assim a fuselagem do avião você vê que permaneceu ali praticamente intacta sabe uma outra coisa que eu vi também da cena foi um pouco aqui da demora viu do corpo de bombeiro aqui cara porque as primeiras fotos que a gente começou a ver até o momento que o corpo de bombeiro chegou lá cara deve ter passado mais de hora da pena e né e pra quem tá ali dentro machucado a gente sabe que segundos são muito valiosos né olha eu vendo a imagem de cima e tendo a confirmação da assessora da Marília que talvez quisesse acreditar nisso que ela tava bem que não tinha ninguém ferido com gravidade vendo até a fuselagem do avião e acreditando na capacidade do King Air porque o King Air é um avião que ele é considerado muito seguro usado por políticos por cantores por gente que voa muito é considerado um avião muito seguro porque ele tem uma capacidade de planagem mesmo com o motor não funcionando então eu tinha pensado o primeiro pensamento que eu tive é que ele talvez por alguma falha mecânica tivesse caído aí como de cima você tem a impressão que a fuselagem tá praticamente preservada eu falei olha quem sabe até ele chegou planando aí e possa ter gente viva aí dentro depois eu vi uma imagem de baixo e vi que realmente a fuselagem ela ficou bem danificada e percebi que pelo impacto o impacto foi tão violento que eu não sei se as pessoas pudessem ter sobrevivido ao impacto você que conhece mais do que eu e sabe do avião da robustez desse avião o problema é que ele pegou com certeza deve ter pegado na torre de controle na torre de alta tensão porque viram o cabo caído tá faltando energia na cidade aí perto ele bateu a informação inicial quase que oficial que ele bateu no fio de alta tensão se ele bateu no fio de alta tensão o avião foi desintegrando se ele permanece intacto o avião se fosse um problema mecânico ele chegaria aí planando e mesmo num local de pedra primeiro que ele não ia cair aí ele ia tentar pouso num espaço mais aberto ele só caiu aí porque não tinha mais condição técnica do avião depois de bater na torre de controle perder hélice talvez perder até parte do motor mesmo com a aerodinâmica do avião ele não conseguiria chegar num local seguro ele caiu mesmo ele não tentou aterrissar ele caiu mesmo essa é a impressão que eu tenho mas você acredita que alguém possa ter sobrevivido a esse impacto violento o Luiz Henrique então eu tô falando isso pelas condições do avião né porque a fuselagem dele você vê do lugar que eu estive lá você vê que lá dentro lá os bancos assim estavam um pouco quebrados os bancos assim fora do lugar mas não tava aquela situação assim de metal retorcido mesmo sabe de falar que a cabine ali você vê que o nariz do avião né tá praticamente intacto não dava pra ver o piloto nem o copiloto de onde eu tava mas assim você vê que não tava tão assim retorcido o avião né o que deve ter acontecido mesmo é ter porque ali a superfície de comando do avião são peças pequenas né às vezes um aileron que passar ali que ficar pra trás um pedacinho ali do profundor que ficar pra trás o piloto não tem mais o que fazer né o que aconteceu ali no momento a aerodinâmica que fez com que ele chegasse nesse lugar com tão pouca energia igual ele chegou a ponte da fuselagem ficar intacta do jeito que ela tá é difícil da gente imaginar eu vi até umas pessoas falando que ele fez uns dois movimentos de rolagem como se fosse um parafuso assim e aí dois movimentos mas assim o pessoal fala muita coisa sabe eu não vi essa parte aí mas cara eu realmente acredito da pena que pela situação que tava lá dentro assim isso aí depois né algum médico vai poder falar a causa da morte deles e tudo mas mas realmente assim a fuselagem tá muito boa pra falar que foi no momento do impacto mesmo que eles morreram não teve explosão não sei se é por conta da água da cachoeira tem um cheiro muito forte de querosene lá no lugar e e é isso da cena cena triste eu achei que fosse por causa da água mesmo porque a água tá bem debaixo de onde fica o combustível que é nas asas né é mas a gente teve a explosão no mar né avião caindo no mar e pegando fogo o negócio é que realmente a energia dele quando ele caiu ali não era muita mesmo é já não tinha acho que muito componente elétrico pra funcionar e provocar faísca e combustão que prova que realmente ao bater é que provavelmente aconteceu é quase certeza o Luiz Henrique chega a afirmar quase que com certeza que ele bateu realmente em fio de alta tensão o piloto não viu é quando viu já era tarde o impacto aconteceu e o avião veio se desintegrando e ele só não caiu no local lá na hora porque é um avião que tem uma capacidade de planagem muito grande pela aerodinâmica dele já teve gente que pousou esse avião muita gente que pousa esse avião sem motor não é isso Luiz Henrique? é ele tem essa razão de planeio dele realmente é boa mas da pena se você chegar lá no lugar e ver o murro é muito alto da cena você olha do lugar onde o avião está você olha sei lá dá quase um ângulo de 90 graus dá um ângulo de 80 graus se olhar de baixo pra cima pra torre pro fio de alta tensão aonde ele bateu e onde ele desceu cara não dá pra entender o mergulho que ele deu dali até no lugar do impacto nesse ângulo de 80 graus assim praticamente e ele chegar inteiro lá embaixo do jeito que ele está sabe olha uma pena triste demais para acontecer um acidente uma tragédia vários fatores colaboram eu vi o tempo bom não foi ninguém apareceu aí dizendo que tinha ouvido a aeronave com dificuldade de voo então já teria alguém ligado pra cá olha eu ouvi o barulho da aeronave e tal então só pode ter sido essa torre de alta tensão que fica mais ou menos 10 quilômetros aí ou talvez um pouco menos com os fios que são invisíveis porque não tem aquelas bolas amarelas pra você ver o fio de alta tensão o piloto não devia conhecer esse obstáculo aí quando viu já é tarde quando está em cima não tem como evitar a não ser que faça um movimento brusco e suba com o avião mas a rapidez é tão grande que acontece o acidente que não tem tempo nem de reação agora tudo indica que foi o choque mesmo com os fios de cabo de alta tensão aí perto onde é que fica essa torre que está aparecendo aqui e você pode me repetir que realmente te informaram que esses cabos estavam rompidos e em que cidade acabou a energia elétrica é a cidade que acabou aqui foi Ipanema né que acabou a energia e aqui a gente chama de Serra da Piedade que a gente chama essa serra aqui então foi aqui na Serra da Piedade que ele bateu é igual você está falando Odatena agora a gente espera que o CENIPA que é o órgão que vai fazer essas investigações aí que eles vão investigar fatores psicológicos do piloto né como que a aeronave tá eu acredito que estava tudo ok é aquele negócio na aviação é um minuto de um segundo né de descuido que a gente dá na vida carro qualquer coisa moto qualquer coisa é que avião o tempo de reação é muito pequeno a velocidade você tem que ter o tempo de reação é muito pequeno assistente aéreo é muito pequeno o tempo de reação às vezes pilotos experientes pra caramba ele devia estar ali nada nada uns 180 km por hora em fase final já de aproximação sabe e 180 km por hora você não vê cara quando vê já está em cima já é muito rápido e a 3 km da pista é mais ou menos isso é eu acho que eu acho que um pouco mais acho que uns 6 km da pista é que pra avião é pouco é é muito pouco muito pouco estava descendo já olha lamentável Luiz Henrique muito obrigado pelas suas informações ó dinaração de exposição aí momento muito triste então só pra você entender bem tem uma torre em Ipanema que nós vamos mostrar aqui pode botar na tela grande conforme eu vou falando aqui tem uma torre que vai aparecer aí no centro da sua tela cadê a torre hein onde é que está a torre aí apareceu a torre agora aí tem uma torre de alta tensão essa torre de alta tensão claro que tem aqueles cabos de alta tensão e se não tem a torre aí tá aí a torre e não tem aquelas bolas amarelas que ficam ou vermelhas ou laranjas que ficam na afiação que impedem a aeronave de se chocar com isso outro dia eu falei aqui é que várias aeronaves se chocam já vi vários acidentes inclusive com um amigo meu lá em Santa Catarina que perdeu a vida porque se chocou com um fio desse aí principalmente no pôr do sol o piloto não vê isso era piloto de helicóptero imagina de avião então era essa torre que fica a mais ou menos 10 quilômetros de onde o avião foi cair por momento de inércia o avião bate nessa torre é a informação extra-oficial não é oficial senip é quem vai ver isso uma cidade chamada Ipanema perto aí de Caratinga de Piedade o avião se choca com esse fio que tá caído aí em Ipanema bate nesse fio com a violência a aeronave vai se desfazendo no ar perde hélice perde motor e por inércia ela cai exatamente onde caiu onde ela se alojou bem que você vai ver aí as cenas todas as imagens todas do jeito que tava antes mas a informação extra-oficial tá vendo o fio caído ali esse é o fio arrebentado veja aí na torre também mostra o fio arrebentado passado ali no meio foi provável bem lá o fio o fio bem no meio ali cortado tá vendo ali o fio na diagonal é aqui ó só pra você ver depois põe na tela grande olha tá vendo aqui ó esse é o fio que caiu depois na outra imagem tem o fio caído mesmo então o que disse o nosso amigo Luiz que é piloto e acostumado a operar aí no local o avião pegou nessa torre o piloto talvez não conhecesse o local pegou uma aproximação muito baixa não tem nenhum aviso ali na na rede elétrica de alta tensão não tem nenhum aviso o piloto quando vê tá em cima ele bate a aeronave se choca a aeronave contra essa fiação e aí o avião vai sendo destruído arrancou hélice e tal esse é um avião o King Air é de uma capacidade enorme de planagem ele plana mesmo sem motor o cara desce com um avião desse aí é considerado um dos aviões mais seguros mas mais seguros da aviação até hoje tem uma aerodinâmica perfeita mesmo em condições inóspitas ele desce ele mesmo sem motor ele pousa não foram poucos os acidentes em que o piloto perde os dois motores e pousa sem motor um avião desse aí já na aproximação final claro que não voa muito tempo mas na aproximação como ele estava aí a 10 quilômetros da pista ele bate naquela torre quando ele bate nessa torre nesse fio que está caído aí o avião começa a se desintegrar mesmo assim pela capacidade de planagem dele ele voa mais ou menos uns 4, 5 quilômetros e cai o piloto não tem mais controle ele tentou dar motor mas não tinha mais controle porque a aeronave perdeu a aerodinâmica não sei que parte ele bateu mas deve ter desmontado o avião e obviamente que é prejudicado a aerodinâmica e mesmo ele voando por inércia ele cai a mais ou menos 6 quilômetros da torre 6 quilômetros da torre aproximadamente 6, 7 quilômetros da torre e ou 4 quilômetros da torre voam mais um pouco e a 6 quilômetros do aeroporto de Ubaporanga que estava aí do lado mapa não funciona mapa era bom para o cara chegar nas Índias chegar se tem um mapa você acha que é legal porque que me pergunta então põe aí se eu estou descrevendo a situação olha lá seria mais ou menos isso aí olha o piloto quando vê quando vê já não tem mais como ele reagir quando ele vê a aproximação veja os fios aí veja os fios aí quando ele vê o fio quando ele vê o fio não dá mais tempo então ele bate aí bate aí tem a sequência ele perde a capacidade de controle bateu no fio perdeu a capacidade de controle e viu a cachoeira lá no ponto viu a cachoeira lá na frente e aí ele vai por inércia mesmo que comprometida demais a aeronave não foi nem o comprometimento do motor não foi a aerodinâmica que por inércia ele podia chegar é talvez o aeroporto ele bate nesse fio e cai sobre a Serra da Piedade em cima de uma cachoeira e o impacto foi tão grande impacto foi tão grande que deixa aquela tritela que você tinha montado que era fantástica a tritela que você tinha montado é isso aí então ele bateu tudo indica que seja isso a gente não pode dar como informação oficial porque quem dá a informação oficial é o Senipa quer falar comigo é só falar pelo microfone ali se quiser falar comigo é só falar pelo microfone bate no fio o piloto bate no fio essa entrevista com o Luiz Henrique eu sugiro que já separem nós vamos encerrar o jornal com essa entrevista aí porque é a confirmação mais lógica que nós tivemos do acidente até agora primeiro não foi relatada nenhuma emergência por parte do piloto em nenhum momento do trajeto entre Goiânia e Caratinga da Piedade em nenhum momento o piloto declarou emergência o senhor falou para qualquer torre de controle que havia no meio do caminho porque nesse aeroporto que é muito pequenininho não havia torre de controle mas ninguém viu no meio do caminho o avião em dificuldade como ele estava a mais ou menos nove, dez quilômetros da aproximação final da pista uma velocidade de cento e oitenta duzentos quilômetros por hora não se pode acreditar que houvesse alguma falha mecânica no avião nada foi informado que havia falha mecânica no avião então realmente a maior explicação é essa o piloto não viu a torre de alta tensão não vendo a torre de alta tensão ele não viu os cabos os cabos de alta tensão isso derruba helicóptero pra caramba mas muito helicóptero cai por causa disso e avião menos mas cai também entendeu? normalmente o avião tem radar tem aparelhos e pousa em 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 aeroportos em que a torre de controle avisa fala atenção na aproximação a a fios de alta tensão a tantos quilômetros você está a tanto tempo de chegar num obstáculo que tem aí você pode não ver o obstáculo a torre de controle avisa como o aeroporto de Caratinga de Pedade é muito pequeno não tem torre de controle então não tendo torre de controle o piloto não recebeu nenhum recado não conhecendo a região ele não vê os cabos ele está mais baixo do que ele do que ele pensa pode ter visto até a torre mas naquele mapa que a gente mostrou quando ele vê o fio ele já bate no fio você está vendo o fio caído aí contra o céu limpo claro então não havia problema técnico no avião ninguém viu o avião soltando fumaça no meio do caminho senão já teria testemunha e havia no meio do caminho essa torre que infelizmente olha lá esse é um mapa de animação não tem tempo do piloto reagir ele vai abaixa o avião bate no fio batendo no fio ele pede a aerodinâmica a cachoeira está ali na frente viu a cachoeira ali na frente e aí ele cai o aeroporto era lá no ponto azul e a cachoeira está no meio do caminho põe o mapa de novo põe o mapa de novo aí o fio caído só para você entender o piloto começa a aproximação pode descer começa a aproximação a mais ou menos 200 km por hora aí quando ele vê olha já tem o fio bateu bateu no fio o fio rompeu e a cachoeira seguindo o rio você vê ali e mais lá na frente naquele ponto azul é o aeroporto ele caiu pertinho do aeroporto a uns 6 km aproximadamente do aeroporto ele caiu aproximadamente 6 km do aeroporto que tragédia deu para você entender bem deixa eu mostrar de novo aqui na animação aí você acho que já deu para você entender já ficou bem explicado ficou bem explicado mas deixa eu ver só no visual aqui para você entender aproxima de novo o avião ele vai descer agora já põe na tela grande ele vai descer vai descer tela grande desceu não viu o fio quando ele vê o fio que reação que ele tem nenhuma e aí o avião segundo informações do Luiz Henrique o avião começa a se destroçar o ponto azul lá deixa aí na tela é o aeroporto aí no meio do caminho onde você segue o curso do rio está a cachoeira do parque de Caratinga da Pedade a cachoeira da Pedade onde ele caiu e a 6 km a partir daí ele voa de 4 a 5 km e cai a mais ou menos 5, 6 km do aeroporto de Caratinga da Pedade onde seria realizado o show da Marília Mendonça está explicado o acidente até agora é claro que isso depende de confirmação oficial do SENIPA mas está aí o fio rompido e a única explicação era essa o avião não tinha problema mecânico ninguém viu o avião soltando fumaça ou com barulho diferente e temos aí o fio caído bem no meio da imagem você tem o fio caído rompido com o choque do avião esse é um avião de extrema capacidade e muita robustez ele tem uma aerodinâmica a aerodinâmica é o que faz o avião voar mesmo sem motor ele ele continua voando em aproximação e é por isso que vários pousos desse King Air por isso que artistas políticos quem viaja muito de avião usa esse avião principalmente políticos pelo mundo inteiro não é só no Brasil não presidentes e daí por diante o presidente americano usa o avião King Air quando ele não está naquele Air Force One senadores e daí por diante americanos esse é o avião considerado mais seguro é um avião pelo tempo de aviação é um avião que é moderno e tem manutenções diárias o voo é de extrema segurança agora quando bate num fio ele vai se desfazendo e prejudicado a aerodinâmica o que faz ele se sustentar no ar ele não tinha mais condição de voar é tanto que do momento em que ele bateu é mais legal a animação do que a torre ali embaixo não dá pra ampliar essa animação ali embaixo naquele quadro de baixo porque dá pra sentir o que o piloto viu na hora ele não conhecia o local não sabia desses fios do meio do caminho a distância entre a torre e a outra torre devia ser muito grande o piloto não deve ter percebido talvez achasse que estivesse acima da altura que estava olha lá outro dia quase que aconteceu aqui com o Takemoto e o Senna se não fosse o Takemoto olha lá viu o fio bateu e aí você vê o curso do Rio e no curso do Rio tem lá a cachoeira da piedade e da estrada você vê o fio é rompido na cidade de Ipanema que fica aí pertinho ele veio no visual e quando percebeu no visual ele encaixou com o fio mesmo porque não tem equipamentos no aeroporto de Caratinga da piedade não tem nem torre de controle então ele veio no visual já era tarde o aeroporto daquele pontinho azul lá no fim e o Rio tem o curso aí num desses pontos onde há a cachoeira ele foi cair ele voou mais uns quatro quilómetros por inércia depois que ele bateu até ele encaixar infelizmente ele encaixar na cachoeira agora o Luiz Henrique o piloto do Sessão da Atena foi a mesma impressão que eu tive de cima viu a mesma impressão que eu tive de cima ele teve de baixo a impressão de que com a fuselagem preservada e a notícia inicial da assessoria da cantora que não tinha ninguém ferido com gravidade é porque a fuselagem do avião CV de cima ela está praticamente intacta é um avião muito forte essa é a razão bateu no fio e caiu no meio do caminho cadê aquela outra tritela lá que aí já mostramos o suficiente mostramos o suficiente aí ele voa pode continuar mostrando aí embaixo na animação que foi a razão do acidente provavelmente a Senipa deve confirmar isso com os seus técnicos olha lamentável minha querida amiga amada e minha referência Fafá de Belém que tristeza né Fafá falar o que né Fafá é uma coisa tão impensável uma tragédia tão grande essa menina é uma engraçada que a primeira vez que eu ouvi tem uns 10 anos talvez e ela cantava infiel num clipe de televisão que estava no Rio Grande do Sul e era uma menina e acho engraçado que eu olhei para ela lembrei muito de mim quando eu cheguei sabe e ela tinha uma coisa que era maravilhosa que era uma menina do Brasil os olhos tão brilhantes falando de problemas normais falando da vida normal que ela era um ídolo será sempre normal de hábitos normais que sofre que ri que manda recado então acho que a grande aderência essa grande empatia do público brasileiro em relação a marido é que ela podia ser uma amiga não tinha uma distância para ela e com 26 anos um menino um filho novo tudo isso é muito violento para a gente o país atravessa tantas perdas mas ela não ela não tão linda tão jovem tão cheia de felicidade tão cheia de de mensagens normais com adores normais isso acho que me foi muito bem me chamar atenção nela virou um ídolo mundial gigantesco e continua exatamente aquela mesma menina é muito triste muito 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 feliz Fafá dois detalhes primeiro que a gente não se acostuma mesmo num flagelo que quase acaba com a humanidade o Brasil proporcionalmente é o país onde mais morreu gente mais de 600 mil pessoas só morreu mais gente que aqui por causa do coronavírus nos Estados Unidos mas existem mais habitantes que a gente então morreu mais gente aqui fora as pessoas que foram afetadas sequeladas quem está morrendo de fome quem está morrendo de outras doenças mas a gente não se acostuma com a morte de jeito nenhum não se acostuma a gente sabe que nasce e vai morrer mas com uma menina tão brilhante como ela com um futuro tão grande pela frente e o seu tio que estava com ela o meu menino produtor do Cristiano Araújo o piloto e o copiloto a gente lamenta a morte de todos mas é fica difícil a gente acreditar esse é um ponto o outro ponto é que a gente está começando a voltar ao normal e tantos cantores tantos artistas dos quais dependem tanta gente que passou dificuldade por causa da ausência de shows o Zezé por exemplo Bruno e Marrone esses caras tem você tem bandas com muita gente que passou por dificuldade enorme fora o fato de que o cantor volta a fazer shows que é o que mais ele gosta de fazer isso é uma coisa clara ter contato com o público em que a coisa parece estar voltando ao normal e de repente no começo o novo normal um acidente como esse que faz parte da vida de vocês artistas se deslocam num país continental a todo momento tem que ter avião sem avião é impossível e às vezes acontece com carro com ônibus mas é uma série de leituras que você não consegue aceitar isso não é Fafá? É muito complexo é muito complexo porque a gente vive no nosso trabalho o artista vive dessa arte todo mundo está louco para voltar a subir no palco todo mundo está louco para poder olhar para as pessoas com máscara ou sem máscara todo mundo está querendo voltar ao normal e aí essa menina que é um fícone gigantesco para as mulheres brasileiras uma minha liberdade engraçada leve a feminista leve ela vem começa a primeira torneia dela e ela começa essa tragédia é muito triste muito, muito triste da torneia e cabe a nós como diz o juntarmos nossos mortos chorarmos choremos levantar a cabeça no dia seguinte tentar entender e orar para que a luz a receba e que Nossa Senhora a curva de luz o menino dela a família toda de todas as pessoas que eu serei linda a Deus minha querida Fafá na medida do possível uma boa noite para você aí você está em Portugal não é uma terra linda maravilhosa um beijo a todos e vamos embora juntos superar mais uma e fazer uma grande oração antes de dormir para essa menina que é uma luz que ela é uma luz um beijo da pena um beijo Brasil beijo grande a minha querida Fafá de Belém outra grande cantora outra grande e genial artista brasileira o mundo das artes está chocado com a morte da Marília Mendonça ela que nasceu em Cristianópolis no dia 22 de julho de 1995 foi criada em Goiânia terra que eu amo de paixão filha de Ruth Dias e Mário Mendonça o filho se chama Léo e hoje está com um ano e 11 meses tem o irmão Gustavo que também é cantor a mãe da Marília Mendonça fez aniversário ontem fez aniversário ontem a mãe da Marília Mendonça terrível mas é o momento da gente parar para pensar das condições que nós temos em vários cantos do Brasil ainda condições de aeroportos que são inadequados para receber aeronaves de qualquer tipo de estradas que são porque acontece também acidente em estrada não só com cantores mas com todo mundo mas principalmente com cantores e artistas que são obrigados a se deslocar a todo momento utilizando-se em qualquer meio mas aí por exemplo é a morte anunciada como diz o Luiz Henrique o piloto que falou comigo é realmente a morte anunciada não tem outra coisa se você tem uma torre de alta tensão no meio do caminho na proa da aproximação do aeroporto de Caratinga de Piedade se você tem lá os fios de alta tensão que não tem nem aquelas bolas amarelas não depende de tecnologia são bolas amarelas alaranjadas enormes colocadas na torre de alta tensão que aí o piloto não está vendo às vezes a distância entre uma torre e outra é tão grande e ele não tem ideia da aproximação quando ele vê o fio aparece na animação vem aí o fio se tivesse aquela bola laranja obviamente ele evitaria de tomar essa proa de aproximação estaria mais alto e passaria por cima outro dia aqui do lado de São Paulo uma cachoeira que tem aqui do lado se não fosse a habilidade do nosso piloto do Takemoto ele tinha batido lá no fio de alta tensão porque de repente quando apareceu a imagem o Serinha mostrou a imagem estava a metros do fio de alta tensão porque o Takemoto sabia que o fio estava ali percebeu que o fio estava ali e não se aproximou por ali eu perdi um amigo que eu conheci muito pouco tempo mas gostava demais um piloto lá em Florianópolis que uma equipe do Ibama foi visitar uma região para se fazer uma hidrelétrica nessa região e tinha uma bromélia em extinção ele foi lá com a equipe do Ibama para inspecionar e exatamente por causa de um fio de alta tensão ele bateu nesse cabo de alta tensão e o helicóptero caiu morreu todo mundo que estava no helicóptero a maior explicação até agora para a morte da Marília Mendonça foi essa esse é um avião bimotor um King Air de qualidade excepcional é fabricado pela Beach Aircraft é usado com segurança por quem voa muito não só artistas como também políticos como eu já falei era de uma empresa de táxi aérea um avião relativamente novo revisado parece que com as revisões todas em dia não apresentou em momento nenhum em momento nenhum apresentou sinais de que havia problemas mecânicos a bordo e a única explicação que há é que esse aeroporto na verdade é uma armadilha para pilotos que não estão acostumados a operar na região não tem torre de controle a torre não pode informar o cara se não tem torre de controle olha você tem um obstáculo no meio do caminho que são fios de alta tensão que estão a tantos pés de altura entendeu o piloto veio com uma aproximação baixa com aproximadamente uns 200 quilômetros de velocidade quando ele fez a aproximação não deu para ele ver o fio quando ele viu o fio já era tarde ele bateu no fio há informações de que ouviu-se um barulho forte de motor o que dava na realidade a impressão de que ele conseguiria contornar esse fio e conseguiria depois de bater no fio ele dando motor ele poderia se o avião não tivesse muito danificado chegar até o aeroporto então se a torre está a mais ou menos 10 quilômetros de onde caiu o avião ali se a torre está a 10 quilômetros dali ele voou mais ou menos uns 4 quilômetros mesmo com o avião danificado esse avião tem uma aerodinâmica a aerodinâmica é o que faz o avião ficar no ar obviamente com o motor funcionando e a sustentabilidade do avião é a aerodinâmica dele ele consegue esse tipo de avião o King Air planar durante algum tempo mesmo sem os dois motores funcionando a 6 quilômetros do aeroporto sem motor mas com a aerodinâmica preservada quer dizer que se o avião estivesse inteiro ele pousaria quase que com certeza o avião então ele bateu na torre em Ipanema e está lá o fio caído essa única explicação está aí no meio da sua tela você está vendo melhor do que eu ele bateu nesse fio e ele voou mais 4 quilômetros ele tentou segundo informações ele tentou dar motor no avião dar motor significa ele tentou chegar até o aeroporto só que quando ele bateu na afiação a aeronave foi destruída praticamente ele perdeu a aerodinâmica deve ter disse que foi visto o pedaço de hélice voando talvez até o motor caindo depois o avião foi se desfazendo durante 4 quilômetros e ele foi projetado no curso do rio exatamente na cachoeira desse parque de Caratinga da Pedade cachoeira da Pedade onde olhando de cima a primeira vista e com a informação de que não havia feridos graves eu disse olha esse avião é um avião muito resistente se ele chegou aí planando possivelmente haja sobreviventes mesmo como diz a assessoria de imprensa mas não o que aconteceu que quando ele pegou no fio no cabo de alta tensão da torre o avião foi praticamente destruído e ele não deve ter chegado aí planando ele foi jogado aí foi catapultado até aí dizem que o piloto tentou até fazer manobras eu duvido mas ele fez o possível impossível depois de bater no fio mas ele já não tinha o controle do avião então o avião nessa imagem de cima não dá pra perceber o tamanho do impacto ele tá praticamente preservado que é um avião muito forte tem uma fuselagem muito forte no outro ângulo você vê que ele rachou no meio quebrou bateu eu acho que no impacto diferente daquilo que o Luiz Henrique falou no impacto as pessoas devem ter perdido a vida na hora devem ter morrido na hora e mesmo que o corpo de bombeiro chegasse mais rápido aí e tivesse acesso ao resgate é um lugar difícil parece que não é um lugar difícil você viu pra tentar tirar os corpos dali os homens do corpo de bombeiro chegaram escorregando porque é tudo molhado ali é uma situação de uma dificuldade imensa pra chegar até dentro do do avião então não haveria tempo mesmo que tivesse alguém vivo lá de tirar as pessoas vivas porque deviam estar muito machucadas porque o avião bateu com tamanho impacto mas bateu com tamanha violência nesse bloco de pedra da cachoeira deu azar se ele aterriza num pasto ou num ambiente gramado e tal claro que o impacto seria forte mas não seria tão violento assim tanto que repito lá da torre que você está vendo onde ele rompeu o fio até aí dá uns 4 quilômetros indica que algum controle se o piloto não tinha o próprio avião pela aerodinâmica dele fez com que ele voasse mais 4 quilômetros ele está a 6 quilômetros da pista né ele voou mais 4 quilômetros que a torre está a mais ou menos essa distância daí que eu já tinha dito a cidade de Ipanema está às escuras porque o fio foi rompido e a partir daí tudo leva a crer que não há outro motivo que tenha provocado o acidente a morte da Marília Mendonça não há outra informação que não seja que o piloto tenha realmente não conhecendo o local batido no fio que não tinha sinalização nenhuma tem que ter aquelas bolas laranjas da afiação não vendo a aproximação ele bateu nos fios foi catapultado aí até a cachoeira e o avião sofreu um impacto enorme quando bateu eu acredito que as pessoas tenham morrido na hora acredito e torço por isso torço por isso porque aí não devem ter sentido dor mas foi lamentável a gente perde uma das maiores cantoras do Brasil uma cantora que tinha um futuro enorme pela frente uma pessoa que permaneceu humilde até o fim a gente viu a participação dela no Masterchef a simplicidade com que a Marília falava ali com a Ana Paula e com o pessoal no Masterchef mostra bem o que era a Marília Mendonça apesar do estrondoso sucesso que ela fazia com apenas 26 anos de idade já ganhando o Grammy Latino por um álbum lançado que vendeu 240 mil cópias ela chegando aí no Masterchef com o Pericles e no momento que ela conversa com a Ana Paula e com o pessoal todo com fogaça com o pessoal todo do programa é assim de uma simplicidade é nova vamos ver um pouco vamos ver um pouco por gentileza o Latino um pouquinho só dela falando a minha vida que loucura eu amo vocês quando eu vi uma divindade uma coisa maravilhosa com aquela luz em cima temporadas todas as temporadas é de maratonar mesmo assim é verdade então Marília Félix olha o que eu tenho pra você que lindo pode levar pra casa depois? pode né fica tranquila meu hobby é encher o saco de maiara e maraíza é meu hobby Marília oi frito nada minha mãe sempre cozinhou pra mim sempre fez as coisas pra mim favorante nem no meu casamento eu aprendi pelo menos a fritar um mesa pra comer o prato solta menina ela pegou na minha blusa ela me puxou se você for chamar o VAR aí você vai ver que rolou um negócio estava impedido meu Deus Marília você já estava pra agora o foco está grande demais deu pra perceber a humildade da Marília Mendonça em que pese o estrondoso sucesso que ela fez em tão pouco tempo capacidade dela e se mantendo humilde infelizmente vários fatores colaboram para uma tragédia mas no Brasil esses fatores acontecem por falta de fiscalização por aeroportos colocados em lugares que tem obstáculos no meio do caminho exatamente um aeroporto que não tem torre de controle jamais podia ter uma rede de alta tensão sem pelo menos uma sinalização daquelas bolas laranjas as companhias elétricas são obrigadas a colocar ali são obrigadas a colocar porque se não colocar e o piloto não conhecer a região vai acontecer o que aconteceu o piloto vê na aproximação visual não vê aquelas bolas laranjas pega o fio de alta tensão um avião dos mais seguros do mundo ele vai se desfazendo no ar e com cinco pessoas a bordo dentre elas a Marília Mendonça esse avião é projetado para dentro da cachoeira e se arrebenta na cachoeira do jeito que ele bateu ali e do jeito que ele está é um avião fortíssimo qualquer outro avião teria sido desfeito ali teria ferro retorcido e tudo mais e uma outra coisa que o Luiz Henrique falou é impressionante que o avião não pegou fogo você vê o avião descendo no mar e pegando fogo esse não pegou fogo não sei se alguém sobreviveu essa é a simulação a aproximação do piloto batendo nos cabos de alta tensão o avião sendo projetado lá para a cachoeira você viu na animação tem a cachoeira lá na frente tem o rio lá na frente infelizmente o piloto já não tinha mais controle e só pode ter sido esse o motivo que a gente não dá como oficial porque a Senipa vai investigar todo o acidente mas só pode ser isso ele bateu o fio de alta tensão na cidade de Ipanema que fica pertinho de Caratinga da Piedade o fio está aí caído e o avião já sem condição de controle foi projetado na cachoeira da Piedade uma região linda de Caratinga da Piedade nas montanhas da Gerais Minas Gerais tem as paisagens mais bucólicas e lindas do planeta é um lugar lindo um paraíso em que infelizmente se transformou num inferno para essas cinco pessoas que estavam a bordo do avião pesar enorme de toda a classe artística brasileira de milhões de fãs que a Marília Mendonça tem do trabalho que ela deixou do filhinho pequeno infelizmente ela não vai ver crescer entendeu e que não vai ter a mãe ao seu lado foi uma tragédia lamentável mas dessas tragédias já anunciadas no Brasil acho que o Gabriel Garcia Marques escreveu aquele livro Pensando do Brasil a tragédia da morte anunciada aqui no Brasil é literal é impressionante como é que pode você ter um aeroporto que não tem torre de controle que tem cabo de alta tensão que nem bolas amarelas que não custam absolutamente nada tinham ali nos fios de alta tensão para impedir que esse acidente acontecesse pêsames aos fãs aos familiares da Marília Mendonça e a todos das famílias dos que estavam no avião vem aí os brilhantes Eduardo Oineg Lana Canipa e Joana Treptão para o Jornal da Band boa noite obrigado Tragédia na música brasileira acidente de avião mata a cantora e compositora Marília Mendonça em F.A. em F.A.